Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje em mais um CastanhaCast, onde eu vou entrevistar, ou talvez vou ser entrevistado, não sei, o João Castanheira, talvez eu entreviste, né, dependendo do que ele achar bom aí, e também o Luiz, isso, Luiz também, que eu conheci agora, eles estão me desafiando aqui no FIFA, mas eles não sabem a moral que eu tenho no FIFA, pessoal. Eu quero ver, na moral, galera, a regra lá em casa é o seguinte, perdeu de mais de 4 gols de diferença, pulo na piscina de roupa e tudo, você trouxe uma mudinha de roupa aí? Cara, não preciso disso, meu negócio aqui é ganhar, meu filho, não tem essa de perder, né? Entendi. Cara, 3 coisas que eu sei, tá? 3 habilidades que eu tenho. Habilidade número 3, copyright, número 2 é falar besteira e a primeira é FIFA, entendeu? Em ordem de habilidade, cara, então eu não tenho o que fazer. Eu tenho uma que é muito boa, velho, assinar controle de FIFA. Ah, sim, foi isso, assinei. Não, nós vamos ver, depois, quem segue no Instagram vai ver que eu vou postar lá o couro que ele vai tomar. Mas enfim, galera, João Castelho aqui, Luiz Otávio ali, foi mal, né? Vai, fala, Luiz Otávio aqui. Luiz Otávio aqui. E nós vamos entrevistar, ser entrevistado aqui, João Campos. Eu. É. Maninho, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. É um prazer inanarrável. Oi, olha só, cara, eu vim lá de Floripa só pra gravar esse podcast com o Giro, tá? Então se sinta uma pessoa especial, tá? Obrigado, obrigado. É a moral mesmo. Lá de Floripa, vim pra cá, peguei o voo, vim pra cá. Pra quem não sabe, um dos caras que mais escalou na história do digital, né? Acho que sim, talvez, não sei. E agora criou a plataforma que faz todo mundo do digital pagar ele, que é o VTURB. O VTURB, exatamente. E eu achei que ele não ia escalar tanto, cara, o VTURB. Mas o VTURB ganha um nome bem bom, assim. Abriu vários contatos, assim, conheci muita gente. Toda página que eu entro é vídeo do VTURB. Não, toda página. Não tem uma que eu entro que é outra. Ah, é? Que bom, cara, que bom. Que bom, significa que eu tô bem. Pior que é sério mesmo. Vai dar pra me aposentar mais cedo, se você quiser. É. Eu lembro, meio que quando você começou o VTURB, que a gente trocava ideia um pouquinho, assim, lá vai, lá vem, que você, não sei se você lembra, mas você me mandou, né? Pra gente começar a testar e tal. Aí, beleza, a gente tava trocando ideia. Aí, depois de um tempo, eu te mandava uma mensagem e o João responde sempre, né? Mas, às vezes, ele demora, tipo assim, um pouquinho, um dia. Se eu pegar uma referência da galera que demora, né? Aí eu falava assim, mano, é porque é o seguinte, não tá dando. Eu não sei o que é que tá acontecendo. O VTURB tá crescendo demais. Sim, mano, sim. Oi, cara, e eu cometi... Bom, não foi um erro, né? Mas eu dei o meu WhatsApp pra todos os clientes do VTURB, porque, hoje em dia, as pessoas meio que acham que eu sou famoso, tanto que eu tô sendo entrevistado aqui contigo. E eu não vejo assim, sabe? Eu converso de boa com todo mundo e tal. E daí, cara, eu fui dando meu WhatsApp e tal, e eu aprendi que é um erro, né? É um erro. Porque, cara, o pau tá pegando ali, mano. Tu vai ver, meu WhatsApp, hoje em dia, ele tá praticamente perdido. Tipo, eu não quero trocar de WhatsApp, porque tá toda a minha família ali, meus amigos ali e tal. Só que, ao mesmo tempo, é mensagem todo dia, pessoa todo dia. Então, ó, se tu é cliente do VTURB, eu não te respondi. Cara, desculpa, tá? De verdade. Me chama, eventualmente eu vou te responder. Dá um up aí, talvez, não sei. Mas se tu quiser uma coisa mais rápida, daí chama lá no suporte que, pô, os caras estão sendo pagos ali pra isso, pra fazer isso rápido, né? É, não é a sua função fazer isso. É, não, até, sabe? Minha função, qual que é? É fazer com que a empresa dê certo. Esse é o meu trabalho como CEO, sabe? Então, eu sou responsável por todas essas atividades. Porém, cara, a verdade é que eu fui moleque, entendeu? Juvenil ali. É que eu não sabia. Eu falei, ah, vou dar meu WhatsApp aqui pro cara, começo aqui com ele de boa. E daí o negócio foi escalando. Ah, cara, mas é porque hoje em dia todo mundo, todo mundo fala de você, né? Não sei se você sabe, mas todo mundo fala. Ah, é? É. Ele acha que ele não é famoso, não, mas ele é só um dos maiores famosos. É, né? Não, mas é porque eu não... Ele é famoso entre os grandes, só que aí os grandes... É, é isso, é isso. Tem treinamentos, e aí, tipo, tá numa cala, e aí todo mundo, eventualmente, João Campos, João Campos, aí. É, eu acho que é isso, entendeu? Qual que é a minha teoria, tá? Minha teoria é a seguinte. Tem os grandes, daí os grandes eles me viam no passado como referência em copy. Porque eu acho que eu fui um dos primeiros no Brasil hoje a trazer o modelo de copy atual. Aliás, não atual, mas essas coisas de mecanismo. Eu fui o primeiro a falar disso, eu acho. Nível de sofisticação. Sim. Que assim, cara, sendo sincero, isso não é uma coisa muito avançada, sabe? Tipo, acho que todo mundo sabe disso, né? O que é nível de sofisticação, o que é um mecanismo. Uhum. Porém, como eu fui o primeiro a trazer, as pessoas meio que me deram essa moral de, ah, o João é o melhor copywriter do Brasil. E daí os grandes deram muita moral pra mim e os grandes falam de mim pros alunos. E aí eu acabo tendo essa meio que, essa mini fama no mercado, sabe? Sim. Só que, cara, eu não posto conteúdo, pelo menos não posto muito. Eventualmente faço uma live ali ou outra. Tenho 40 mil seguidores ali no Instagram. Pô, tu tem 300 e poucos mil, sabe? E daí, é, eu acho que é muito isso. É como se eu fosse conhecido como um pequeno grupinho, assim, de pessoas. É que na real, eu acho que até que o João tava falando isso. Você ficou muito conhecido, tipo, dentro, saco? Tipo, no backstage, assim, sabe? É possível. Todo mundo te conhece dentro do mercado, sabe? É possível, é possível. Eu lembro um dia que o João postou um story, né? Que ele falou, ah, galera, eu vou produzir mais conteúdo pra vocês e tal. Vou tá mais presente. Já escutei essa história. Aí ele postou um story falando assim, não, galera, eu vou fazer uma live hoje, 7 horas. Vai ser super legal, vai ter muito conteúdo. Ele entrou na live, eu lembro que, mano, ele ficou uns 15 minutos na live. Ele falou, não, galera, cansei. Cansa, cara, cansa. Eu cansei. Tchau. E sabe qual que é o negócio, João? É que, tipo assim, ó, as pessoas pegam e me chamam pra falar alguma coisa. Daí eu vou lá e falo. Só que essa coisa que eu vou falar, muitas vezes é uma coisa que eu já falei no passado. E daí eu sinto que eu fico me repetindo, sabe? Sim, sim. E daí, beleza, eu entendo que tem pessoas que não tiveram acesso a esse conteúdo e que, eventualmente, eu tenho que falar. Mas, sei lá, parece que tudo que eu tinha pra falar de bom, eu já falei. Ó, é assim que se faz, é isso aí. Façam, tá ligado? Que é o que eu faço até hoje. Cara, eu sinto muito isso também. Real, real, real. Isso é muito forte. Show. Mas, enfim, vamos lá. Vamos ter que passar por um processozinho aqui pra quem não te conhece, vai. Bora. De onde tu veio? Mas eu não sei isso, sabe, da tudo, do teu passado. De onde veio o João Campos? Quem era o João Campos antes do digital? Como foi teu processo no digital, né? Tá, mas tu quer a história resumida ou tu quer que eu te conte ano por ano? Não, eu quero ano por ano. Vai ser legal, é. E aí, depois, a gente vai sugar conteúdo dele. Preocupa não, galera, mas... E pediu pra ele fazer fofoca. É porque eu nunca ouvi da história. Tá, vou te contar então. O que que rolou, né? Cara, eu tive um contato ali com o mundo do autodesenvolvimento, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Quantos anos você tá agora? Eu tô com 28. 14, 13 ou 15, sei lá, nessa idade aí. Aí, o que que eu fazia? Eu... Aliás, não o que eu fazia, né? Mas eu conheci um cara. E, cara, eu era muito nerd na escola. Sério? É. Você era aluno número 1? Não, não. Top 3 ali. Top 5? Eu era burrinho, na verdade. Não, acho que até... É possível que eu seja um pouco inteligente, mas não se compara, por exemplo, com o meu sócio, o André. O André foi em primeiro lugar na UFSC, na UDESC, na CAF, então ele é gênio, sabe? Caraca, não sabia. É, o cara é foda. Por isso que eu torci ele pra ser meu sócio, né? Entendi. Até uma coisa curiosa aí é que o sócio do Marcos, da Epimax, ele também foi em primeiro lugar nos vestibulares lá tudo. Então é um padrão, né? Tem que achar um cara inteligente pra ser teu sócio. Daí o cara manda a bala ali. Mas, enfim. Aí, cara, eu conheci um cara e naquela época eu era muito nerdão, eu queria pegar umas minas e eu não consegui, essa é real. E daí ele me apresentou um livro, que o nome do livro... É. Cara, e eu garanto que alguém aqui já leu esse livro, tá? Garanto que tu já leu? É o Manual das Artes Venusianas, ou o Método Mystery. Vocês estão ligados nisso aí? Eu tô ligado, mas eu não cheguei a ler. Cara, eram umas coisas muito doidas lá que ele ensinava a falar com as gurias ali e tal. E daí... É bem famoso isso daí. Enfim, é basicamente um mercado... Eu caí no mercado de relacionamento. Uhum. Como cliente? Como cliente, é. Daí o cara falava, olha, se tu ler isso aqui, tu vai pegar várias mulheres e tal. Mano, 14 anos atrás, a gente tá falando de... Quem é bom de matemática aí? 2009? 2009. É, 2023... É, 2009. 2009. Por aí, é. E você pegou, comprou no digital isso aí? Não, não. Ele recomendou pra mim, eu baixei lá, pirata lá. Uhum. E daí, cara, porra que eu tô contando essa história? Porque essa história foi a primeira vez que eu tive contato com conteúdo de auto-desenvolvimento. Uhum. E daí eu pensei assim, cara, eu posso evoluir. Eu não preciso ter a vida que eu tenho. Entendi. E assim, eu nunca fui uma pessoa absurdamente rica, sabe? Na verdade, eu morava numa favela, quando eu tinha... Sério? Deu zero até os seis anos eu morei numa favela, daí eu fui pra um bairro muito bom. Lá em Florianópolis, no... Aliás, São José, que é a cidade vizinha de Floripa. Que o nome do bairro era... Qual que era? Monte Cristo? Uma coisa assim. Uhum. O nome de favela lá. E daí... Enfim, eu não tinha grana, entendeu? Eu não era de uma família muito rica, só que eu nunca fui de uma família extremamente pobre, sabe? Entendi. Recentemente eu fui lá pra África, lá pro Quênia. Cara, lá os caras são pobres, mano. Muito pobres. Os caras vivem lá na aldeia, sabe? Pô, eu tinha um Playstation 2 lá, sabe? Por isso que eu sou bom no FIFA, eu jogava desde aquela ideia. Jogava desde o Winning Eleven, mano. Vocês estão querendo... Opa, eu joguei o Winning Eleven. Ah, jogaste também? É... Bomba pet, tem história. Ah, então tá. Então agora eu tô respeitando um pouco mais. Achei que era mais Nutella vocês. Mas enfim. Daí, cara, eu tive esse contato... Bom, eu não era dessa família super rica ali, mas não faltava nada também. Só que eu tinha um desejo de evoluir. Um desejo de querer mais e tal. Aí, até hoje, tá? Por que eu tenho esse desejo? Não sei, cara. Talvez alguma coisa de infância ali. Talvez alguma coisa que, sei lá, talvez alguém não me deu atenção e eu quis provar pras pessoas que eu era melhor. Isso aí. Isso é até uma coisa que eu tô estudando... Tua relação com sua família é boa? Como é que é? Com o meu pai... É, com a minha mãe é boa. O meu pai foi mais ou menos assim. Ele se divorciou da minha mãe quando eu tinha sete anos. E... Ele faleceu recentemente. Recentemente não, né? Faz três anos. Mas... É, não sei. Eu acho que sim. Talvez, não sei. Sim. Mas enfim. Aí, cara, eu tive esse contato ali, conhecimento de alto desenvolvimento. E daí eu... A crença que foi pra minha cabeça foi o seguinte. Mano, eu não preciso ter a vida que eu tenho hoje. E se eu quiser, eu posso, através do meu próprio esforço, evoluir. Você teve esse estralo sozinho. Sozinho. É. E daí... Mas por quê? Porque eu vi um livro ali de pegar mulher. E daí eu comecei a estudar. E tive um certo resultado. É mesmo? Converteu a cópia. Cara, mas é porque é muito fácil, entendeu? Não que é fácil pegar mulher, né? Tem todos os seus nuances. Mas é basicamente, se tu for uma pessoa mais confiante, estatisticamente, tu já vai ter mais parceiros ali, sabe? Sim, sim, sim. Show. João Campos, o mestre dos relações. É... Tá vendo? Tem história pra contar. Daí, cara, eu entrei em contato com esse conhecimento, entendi que eu poderia melhorar. E desde então eu pensei, mano, agora que eu sei que eu consigo fazer isso, então agora eu vou ser brabo, agora eu quero tudo. Eu quero ser rico, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu lembro que eu passava final de ano lá em Jureira Internacional, e eu lembro até que um dia eu fui na casa de um cara, tinha um cara lá muito rico, que eu não sei o que que era ele. Acho que ele era libanês, falava meio estranho lá. E daí eu fui na casa dele, eu bati na porta assim, ele abriu e falei, cara, o que que você faz pra ter essa casa aqui? Mentira. Sério, pô? Fiz isso daí? Quantos anos você tinha? Ah, deveria ter uns 16 já nessa época. Você tá falando sério que você fez isso? Sério, pô, fiz. Que legal. Porque ele tava... Sim, ele tava numa... Cara, aquela casa lá deve ser uns, sei lá, uns... Hoje em dia é pra comprar talvez uns 10 milhões. Era uma puta casa, sabe? Sim. E ele tava lá, um velhinho ali, careca, com um monte de mulher na piscina. E mais umas pessoas lá. Daí eu pensei, mano, esse cara aqui, ele sabe alguma coisa que eu não sei. Ele leu mais livro que eu. Leu mais livro que eu. Daí eu... Enfim, eu tinha esse desejo. E aí eu comecei a ler livro sobre como empreender, como abrir negócio, só que, caramba, no começo a gente sabe, né? Que a gente não sabe porra nenhuma. Todos esses aí. É, Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, os clássicos, todo mundo lê. O Homem Magic da Babilônia. Todos esses aí, aham. Ô, uma parada engraçada do pessoal do digital, todo mundo meio que começa nesses livros e todo mundo leu os mesmos livros. Aí depois você vira e fala assim, qual outro livro você leu? Nenhum. É unânime, mano. Todo mundo leu os mesmos. É, tem muito isso aí, cara. Eu comecei com esses livros porque tinha muito alcance, sabe? Daí era o que eu via. É, e era o que dava pra comprar também, né? É, também é. Era o que assim, era o marketing que era feito ali pra gente. Ó, tu quer ser rico? Então vê aqui o Segredo da Mente Milionária. Vê o filme aqui, o Segredo, pra tu mudar tuas crenças. Eu fui nessa onda aí. E, bom, foi bem legal. Aprendi umas coisas outras ali. Em 2012, aí eu entrei na faculdade. Então eu já tinha 18 nessa época. Já tinha lido alguns livros ali. Só que eu nunca botei nada em ação de fato. Eu tava a princípio indo num caminho ali de ser engenheiro mesmo. Você queria ser engenheiro? Cara, eu já quis ser engenheiro da Fórmula 1. Nossa, isso é legal. Isso é legal. Eu ia pro meu laboratório lá, que era o LabSolda. E daí eu baixei um PDF. Aliás, o PDF não, um blog de um cara. Não baixei não, né? Ficava lendo na internet. E daí lá ele falava que ele era engenheiro, que ele fez tal e tal coisa pra chegar até lá. E eu gosto muito de competição, entendeu? Por isso que eu tô falando que eu morro no FIFA em vocês. Eu gosto muito de ganhar. E daí eu falei, cara, se eu pego isso aqui, mano, eu vou dar minha vida aqui, mas o meu carrinho vai ganhar, sabe? Entendi. É, a corrida aqui eu vou ganhar. E daí, nesse período da faculdade, foi muito bom, cara. Você chegou a formar? Não, não cheguei a formar. Vamos lá. Vamos chegar nessa parte aí. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci uma mulher lá, que era a Helena. E daí ela tava na França, em Grenoble. E daí eu perguntei assim pra ela, olha, o que que você tá fazendo aí? Porque ela fazia engenharia mecânica também. Ela era amiga da minha prima. Ah, era mecânica. Engenharia mecânica. Ela era amiga da minha prima. E daí a minha prima me apresentou ela porque, como ela fazia mecânica ali, sabe? Daí, é, pra gente conhecer e tal. Talvez passar umas dicas. E daí ela falou, olha, na mecânica tem dois caminhos. Talvez treinar o livro. É, pois é. Mas não, não rolou, não rolou. Mas a intenção inicial talvez tenha sido essa. Aí, cara, na mecânica tem dois caminhos. Ou tu vai pra França, ou tu vai pra Alemanha. Porque tem os programas ali de intercâmbio. Praticamente todos os alunos que se dedicam um pouco, eles acabam indo. Sim. E aí, eu tinha essa escolha. França, Alemanha e tal. Aí, como a Helena falava francês, ela tava na França. Eu falei, cara, eu vou fazer aula de francês aqui porque, sei lá, se for pra ir pra algum lugar, prefiro ir pra França do que pra Alemanha. Entendi. A França parece ser um país mais, sei lá, mais latino, sabe? Um lugar que eu ia me identificar mais. Aí, cara, isso daí foi em 2012. Daí eu comecei a fazer aula de francês. Aprendi um pouco de francês ali. Sempre continuei lendo livro, tá? Livro de como empreender e tal. Porque eu tava com essa... Depois da Fórmula 1 ali dessa época, eu tava com esse viés de fazer alguma coisa e tal. Só que eu não sabia o quê. Não tinha ideia do quê. Não tinha ideia do que eu tava fazendo. Sabe aquele cara que só lê e não aplica? Eu era esse cara aí. 100% do tempo eu era esse cara aí. Aí, cara, eu comecei ali a ler e tal. Não aplicava nada. Em 2014, o governo Lula, ele fez aquele negócio lá do Ciências Sem Fronteiras. Vocês estão ligados com isso, não? Sim. É, cara, pra quem não sabe aí, pessoal, era um programa do governo que eles basicamente pagavam. E daí tu ia lá pra um país estrangeiro estudar. Tinha o Brafitec também pra França. Tem o Brafitec, exatamente. Vamos chegar lá. O Ciências era zoeira, entendeu? O Brafitec também, tá? Só que como o governo botou o Ciências Sem Fronteiras... Como assim era zoeira? Cara, a galera ia lá pra zoar, mano. Esse negócio de estudar, assim, não tem jeito de estudar, mano. É lá pra... Rolê. Rolê, rolezão. Rolê com as minas da Europa, entendeu? Esse é o nível da parada. Oi. Eu fiz engenharia aqui também. Ah, é? Tu foi pra lá também? Não, não, não. Eu não fui, mas eu conheço gente que foi. Ah, pois é. Então você tá ligado nas coisas, mano. Ô, tem... Mano, é zíquio. Tem um amigo meu, cara. Você ganha, tipo, bolsa de 800 euros lá pra você ficar lá. Sim, de boa. 800 euros? 800 euros. Eu até quero mandar um salve aqui, tá? Pro meu amigo Guilherme. Ô, Gui, eu não sei se tu vai ver isso aí, cara, mas esse bicho aproveitou, cara. Esse bicho... Esse bicho aproveitou muito. Mano, eu conheço gente que foi, tipo assim, chegou a acabar com o passaporte, gente. Tanto carinho de país que foi lá na Europa, tudo e tal. Então, em teoria, qual que é a promessa, né? Tu vai lá pra estudar. Ó, tu vai lá, estuda, traz o conhecimento pro Brasil. E aplica aqui depois. E aplica aqui pra gente ficar mais foda. Na prática, o que que era? O cara ia lá, pegava um monte de gente. Brasileiro, fazendo brasileiragem no exterior. Aí voltava pra cá, eventualmente alguns até gostavam de lá e depois se mandavam pra lá, sabe? Vários amigos mesmo moram lá hoje em dia, por exemplo. Aí, cara, no Ciência Sem Fronteiras, o governo ele abaixou a nota pra ir, porque era bolsa pra todo lado. E graças a Deus, cara, cara, obrigado que vocês fizeram isso, porque eu era o mais burrinho. Daí minha nota não era suficiente pra ir. Eu passava com seis, seis e meio, sabe? O meu sócio, André, não, era só... Dez. São Paulo, né? Você já conhecia ele? Já. Cara, não tem como não conhecer. Eu entrei na faculdade. O reitor chamou assim, quem que é o mais brabo aí? O Pica. O que passou em primeiro lugar. Ah, daí trouxeram o André lá pro palco, deram um prêmio pra ele. Aí, tipo, a universidade inteira ficou conhecendo ele. É, conheceu ele. E daí eu falei, mano, esse bicho é inteligente. Essa parceria tem anos, então. Não, conheço o André vai fazer o quê? É... Dez ou menos. Onze anos, né? Onze anos, onze anos. Show. O André é foda. E, cara, é muito bom, tá? Muito bom ter um sócio ético, uma pessoa que faz as coisas certas, também. Com a currida da operação, respeitando a outra pessoa ali. E, sem dúvida alguma, tá? O pouco sucesso aí que eu atingi, sem dúvida alguma, o André tem muito mérito, se não todo o mérito, tá? Show. No começo da empresa até, depois eu falo sobre isso, ele tinha 5% da empresa, tá? Ou 10%, não lembro. Acho que era 10, tá? Eu tinha 45, o Alan tinha 45, o André tinha 10, né? O André foi subindo, subindo, subindo. Hoje em dia ele tem 50% do V2, por exemplo. Então, ele é muito foda. Mas, enfim. 2014. Aí o governo começou a dar bolsa pra todo mundo. Graças a Deus que ele fez isso, porque deu conseguir. Só que deu ouvir, cara, já que tá todo mundo indo pelo Ciência Sem Fronteiras aqui, que, em teoria, vão pra universidades mais de boa, vou ir pro BravTech. Vou me inscrever no BravTech, porque tem menos demanda. E as universidades são melhores, que é o BravTech, é o que tu falou. BravTech aí, pessoal, é Brasil, França, Engenheiro, Tecnologia. Essa é a sigla, só que em francês. Que é meio que um... É um programa de intercâmbio. Só que é melhor que o Ciência Sem Fronteiras, em teoria. E é só de Engenharia, né? Sim. Acho que o Ciência Sem Fronteiras abrange outros cursos também, né? Não tenho certeza, mas... Cara, eu acho que... Acho que Enfermagem, umas coisas assim, é. Medicina, talvez. Medicina, medicina, sim. Porque um amigo meu, ele foi pra Dundi, o Fernando. Dundi? Eu acho que esse é o nome da cidade, tá? Lá na Escócia. Esse foi um dos caras que foi e estudou. Ele fez um artigo bem foda lá sobre... Olha que doido, mano. Analisar a pegada das pessoas. Ele pisava no sangue. No sangue? No sangue artificial. E aí andava. E a partir da pegada, ele queria dizer qual era o tamanho do pé do cara, etc. Aquilo. Fazer uma matemática ali pra tentar identificar o cara. Ele fez esse artigo, né? Ele é meio maluco. Mas ele é foda, ele é muito inteligente. Ele é do nível do André, só que há outras skills que não é necessariamente ganhar dinheiro, sabe? Mas ele é médico, mora na Alemanha. Ele é radiologista e tal. Ele é um cara bem foda. Escritor também. Escritor? Ele é escritor, é. Eu tentei fazer ele ser copywriter. Ele fechou uns filas aqui no Brasil. Cara, se esse bicho fosse copywriter, mano? Meu Deus do céu. Ele tava rico. Tava rico. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom de lógica, que é uma coisa que as pessoas falam, né? Que a copy tem que ser emocional. Tem. Tem que ter sua parte emocional, porém tem que ter lógica. Tem que ser enraizado numa base lógica muito forte pra tu levar a pessoa de onde ela tá até onde ela tem que ir pra comprar de ti. Show. Mas, cara, porra, o nosso papo tá... Não, mas tá legal. Divergente aqui, né? Mas, enfim... Aí, em 2014, lá, falei, olha, eu vou pro BravTech. E daí, cara, passei lá no... Só que não era difícil passar, entendeu? Então foi muita sorte que aconteceu isso. E eu fui pra lá, daí, nos primeiros seis meses lá, me arranjei uma namoradinha alemã. E daí fiquei lá com ela. Você já falava inglês? Falava inglês e... Bom, daquele jeito... Aham. Mais ou menos ali. E hoje em dia, meu inglês também não é muito bom, sabe? Eu sou bom em ler, bom em escutar, porque eu recebo muito conteúdo em inglês. Eu praticamente só consumo conteúdo em inglês. Eu não lembro a última vez que eu li o livro em português, por exemplo. Hum, que beleza. É. E... Só que falar não é tão bom assim, sabe? Entendi. Show. Eu tenho um sotaque meio estranho. Eu tenho um podcast meu com o Stefan George aí, que é o cara do RMBC. Ah! E... Ah, lá tá um pouco do meu inglês, sabe? Eu falo meio assim, parado. Só que agora que eu tô... Enfim, tendo mais contato com o pessoal lá fora, eu preciso aprender mais inglês, ter menos sotaque, porque tem muito preconceito, sabe? Sim, sim, sim. E é verdade isso. O preconceito é real. E quanto mais tu falar inglês, mais tu vai conseguir se comunicar lá com os caras, porque a verdade é que o pessoal lá, ele sabe mais que a gente, sabe? E muitas coisas não, tá? E muitas coisas não. Porém, em poder de cópia e conversão, os caras... Eles são bons, é. Eles são bons. Eu posso admitir que o Stefan é muito bom. É? Eu não conseguiria bater nele, é. E quando eu vejo um cara que eu consigo bater, eu falo, mano, esse cara aqui eu bateria nele. Só que eu falo só pra mim mesmo, sabe? Eu não falo todas as pessoas. Entendi. Mas o Stefan, eu acho que eu não conseguiria bater, não. Ele é muito bom, o cara é foda. Mas aí, tá. Fui lá pra França, daí cheguei lá, metade do ano, fiquei fazendo o que os outros brasileiros estavam fazendo, então... Resenhando. Festa, entendeu? Zueira. Aí depois te laçaram. É. 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 Mas só besteira que não é estudar. No meio do caminho, eu pensei assim, mano, o que que vai acontecer se eu seguir esse mesmo caminho aqui que eu tô seguindo? Vou voltar pro Brasil. Isso é dos primeiros seis meses, tá? O programa tinha um ano. Tá. Então, deu seis meses e eu tive esse insight. Eu falei, cara, se eu ficar aqui zoando aqui, o que que vai rolar? Vou voltar pro Brasil, aí vou virar engenheiro, vou ter que me mudar pro interior de São Paulo, pra ganhar seis pau. Uhum. Hoje em dia eu moro em Floripa, minha família tá lá. Tipo, porra, praia, entendeu? Sol. Uhum. Floripa é muito bom, cara. Você levou todo mundo pra lá? Pra onde? Tua família? Pra Floripa? Não, a gente é de lá. Ah, você já é. É, eu sou nascido e criado lá. E daí eu não queria sair de lá. Tá toda minha família lá, minha mãe lá, sabe? Uhum. Não tem porquê fazer isso. E daí, eu tive esse insight, eu falei, cara, se eu seguir nesse caminho, eu vou acabar como engenheiro no interior de São Paulo. E eu não quero isso pra mim. É, não é a vida que eu quero seguir, que eu quero... Pô, a gente só tem, em teoria, a gente só tem uma vida. Pelo menos eu quis saiba, né? É. Os caras da Ayahuasca aí, talvez... A gente tava conversando aqui, né, pessoal, sobre a Ayahuasca. Aí talvez eles achem outra coisa, mas eu não sei, até hoje as experiências que eu tive me levaram à conclusão que é apenas uma e eu queria viver da maneira como eu queria viver, sabe? Eu não queria me encaixar nesse padrão da sociedade, digamos. Os livros que você leu também plantaram muita coisinha aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nessa época, cara, eu li um livro, tá? Bom, primeiro eu quero falar como que eu cheguei nesse livro. Tá. Aí, eu tive esse insight, eu falei, mano, o que eu quero fazer então? Adivinha o que eu queria fazer? Eu queria curtir, entendeu? Eu queria fazer mais do que eu já tava fazendo. Entendi. Que era o quê? Viajar, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, ter novas experiências. Só com dinheiro? É, eu não pensei nessa parte do dinheiro, eu só queria ir. A minha meta era ter um negócio que financiasse uma vida de diversão, aventura e liberdade. Isso aí, é. Boa. Esses três pilares aí. E daí, eu caí numa cópia de um gringo, que era o Timothy Mark, tá? Esse bicho era bom, cara. Hoje em dia que eu sei mais... É, hoje ele não tá mais produzindo conteúdo. Ele meio que, sei lá, acho que se aposentou. Aposentou. Tocou o fundo. Ele é um cara que você consegue bater. Sim. Ah, é. Esse aí, hoje em dia eu bato nele. É isso. Procuramente, é. É isso. Só que o sócio dele, eu acho que eu não bato não. Não, porque eram três, né? Era o Timothy, daí tinha o Mark e o Robert. Robert é alguma coisa lá, que é um sueco. Hoje em dia o Robert, ele é sócio do Allen. O Allen Sultanic. Vocês sabem quem é esse cara aí? Eu já ouvi falar dele. Eu não. É, o André, que é o meu sócio, tá no Mastermind dele. É 100 mil por ano. 100 mil dólares? Reais, 20 mil dólares. E, cara, o bicho é brabo. É? Ele é brabo, ele é foda. Game changer ali. Esse eu não bato também, não. Ele é muito bom. E daí, o sócio dele é esse Robert, que era o sócio do Timothy lá no passado. Eu falei, caralho, esse bicho tá aqui ainda fazendo essas coisas. Mas aí, eu digitei na internet, né? Uma coisa que eu acho que todo mundo já deve ter feito. Como ganhar dinheiro online. Pesquisou em português ou em inglês? Cara, em português, eu acho. Não, acho que foi em inglês. Acho que foi em inglês. Foi em inglês, foi em inglês. Sem dúvida alguma. How to make money online. Aí, caí lá no lançamento desse australiano, mano. Cara, a cópia do bicho era violenta, tá? Era boa, boa, boa. Era muito boa. Isso em que ano? Isso em 2014. 2014. Na metade de 2014. Ali, nos seis meses ali? Não, no finalzinho de 2014, desculpa. No finalzinho de 2014. Porque eu fui no meio de 2014. Aí, no final de 2014, eu entrei em contato com isso. E aí, no começo de 2015, que eu fui mais a fundo de fato. Entendi. É. E daí, no meio de 2015, eu acabei retornando pro Brasil. Mas aí... Cara, a cópia do cara era muito boa. E o cara me convenceu a comprar o produto dele. Que era de quê? Era um produto que ensinava tu a criar um pequeno negócio online pra financiar essa vida tua aí. Daí, o negócio poderia ser uma agência de web design, uma agência de vídeos animados, fazer infográfico, coisas assim, sabe? Basicamente serviços. Impressação de serviço. É. Uhum. Só que, cara, era seis mil dólares o curso. Nossa. Imagina um lançamento hoje de seis mil dólares. Não, em 2014. Agora, imagina isso em 2014. Agora, imagina o quão brabo o cara tem que ser pra meter essa cópia aí. Caraca, mano. É, mano. Sim. E ele vendia, assim, ó, horrores. Ele era muito foda. E ele tinha a SSM, que é Secret Society Mastermind. A Mastermind da Sociedade Secreta. Que daí ele pegava esses caras e viajava o mundo com eles. Então, comprava o curso dele. Fazia ali o processo, criava o teu negócio. Então, entrava nesse Mastermind. Ah, entendi. E aí, tipo, eles eram teus novos amigos. Aí, vocês se encontravam em lugares no mundo. Ah, vamos pra Tailandia, pessoal. Cara, ele já tinha o funil, já, tipo, lá atrás. Caraca. Não, o cara era foda. Ele era muito bom. E aí, cara, caí na cópia ali do cara. Não consegui comprar, obviamente. Não tinha grana. Porém, eu consegui, tá? Fazer uma sacanagem, né? Porém, eu consegui acesso ao curso. Consegui acesso de maneiras ilícitas aí. E daí, fui fazendo o curso ali, pá. Daí, o cara falava, olha... Pra todos vocês que estão aqui vendo, o João Campos começou como um pirata. Não, eu comecei com o livro de pegar mulher. Mas que eu comecei a cópia lá atrás, entendeu? Teve todo... Teve seis... Dois anos aí de... Não. Cinco anos aí de preparação. Até virar o pirata aí. Entendi. Mas rolou, rolou, rolou. Dá pra fazer uma também muito... João Campos, o pirata é digital. Nossa, não. Pesado, pesado. A galera vai associar a merda, não sei. Mas aí, o que que deu? Eu... Lá no curso, o cara falava assim, mano... A parada que faz a caixa registradora cantar... Tchim, tchim, cachim... É copywriting. Ele falou isso aí pra mim. Ah, ele já te deu o... Ele mandou isso. Ele já te deu a braba ali, tá ligado? Sim, falou isso aí. Daí eu falei, tá, beleza. E daí ele falou assim, olha... E se tu quer aprender copywriting na maneira correta... Tu vai ter que estudar os caras lá do passado. O Gary Helbert, o não sei quem, o Zezinho e tal... Cara, graças a Deus, tá, que isso aconteceu comigo. Porque... Você comprou a ideia. Comprou. Sim, eu peguei... O cara falou pra mim e eu falei, não, beleza. Então eu vou estudar isso. Daí eu comecei a entrar num... É... Como é que fala isso? Um buraco ali de coelho ali, sabe? Tu vai... Tipo, ah, pega uma coisa, daí essa coisa pega outra e vai. Comecei a explorar. A gente falou uma parada que ela é interessante. Eu acho que todo podcast eu falo isso. A sorte e a junção da preparação com oportunidade, né? Sem dúvida. E... Estar preparado, e muitas das vezes é só estar preparado mentalmente pra aceitar o que estão te apresentando. Sem dúvida. Tá ligado? Quantas pessoas já, tipo... Quantas pessoas viram a mesma parada que você e quantas pessoas tiveram o resultado que você teve, tá ligado? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, João, antes da gente terminar a história, tá? Acho que esse podcast que bobeava é só a história, tá? Porque a gente tá falando muita coisa. Nada, Fih, calma lá. Ah, é verdade. Cara, sobre esse negócio de sorte aí, uma coisa que eu acho muito legal falar também, sabe? É que, tipo, existem quatro tipos de sorte. Não tem um tipo só. Essa eu nunca ouvi. E tu pode aumentar a tua sorte, mano. De acordo com as ações que tu faz. Então tem a sorte número um, que é... Ah, tô andando, e aí tropecei num... Sem reais. É. Achei sem conto aqui. Porra, caralho, sem conto. Maravilha. Põe no bolso. Essa é a sorte que todo mundo acha que, ah, o cara teve sorte. Aí tem a sorte da preparação, que é a sorte que tu acabou de falar. Então, o fato de tu estudar muito, 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 muito pra uma coisa. Ou não estudar, né? Tu, enfim, tá preparado pra aquela coisa. Isso daí... Tu sei aqui, pessoal. Peraí. Que boa. Isso daí faz com que tu, quando chega a informação, tu consiga analisar que ela é uma coisa que, de fato, vale a pena. Faz sentido, né? Faz sentido, aí tu age. Então essa é a sorte da preparação. Tu se preparou. Tem a sorte do trabalho duro. Que é, tu fica ali, pá, 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 trabalhando, 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 trabalhando. Eventualmente vai acontecer alguma coisa. Então, pô, fui lá. Fiz todo esse trabalho aí que eu tive. Aí esse trabalho gerou uma certa prova social. Eu tive a sorte do João Castanheira me convidar pro podcast dele. Aí vai que, sei lá, esse podcast vai pro ar. E daí alguém vê e fala, pô, o João, ele é muito legal. E eu descubro um novo sócio que mude minha vida, entendeu? Entendi. Pode ser que sim. E aí, cara, eu esqueci o último tipo. Merda. Preparação, trabalho duro, sorte, sorte. E tem a sorte de... Ah, e tem a sorte de tu ser referência na tua área. Por exemplo, hoje em dia, cara, eu sou copywriter. As pessoas acham que a minha cópia é boa. E muitos nem viram a minha cópia. Mas o cara, ah, não. A cópia é boa. Aí beleza. Então se é boa, então é. E daí, se alguém, tá? Como acontece frequentemente. Alguém desenvolve um novo produto. Uma coisa absurda que, pô, isso aqui dá muito certo. Quem que ele vai chamar pra vender o produto? Eu. Então a sorte do cara virou a minha sorte também. Entendi. Porque o fato de eu ter esse conhecimento faz com que ele queira vir. Em teoria, poderia ser a sorte da preparação também. Não sei. É, fala que as paradas vêm até você, né? Não, porque a da preparação é você estar preparado. É, você estar preparado. A outra é o algo brotar na sua porta porque você já é pica. Exatamente, é isso aí. Show. É, tem esses níveis aí, sabe? Cara, uma coisa que eu vejo é que quanto mais... A gente tem que ter sorte, mano. Tem. Com certeza. Tem que ter sorte. Esse negócio aí de que, ah, a tua jornada aí não teve sorte porra nenhuma. Eu falei aqui várias coisas, mano, que resultaram na minha jornada. Todas elas que eu falei até agora tiveram sorte de movida. Pô, fui na festa, conheci o cara que me deu o livro de pegar mulher. Sorte. E se eu não fosse na festa? Exato. E se ele não tivesse me apresentado isso? Então eu tive sorte de ir lá. Porém, eu fui lá. Sim. Entendeu? Aí teve depois a sorte de eu conhecer a Helena ali que me instigou a falar francês. A sorte tá muito ligada a você se sujeitar a ir nos lugares, né? E conversar com as pessoas. É, se expor às oportunidades. Se expor às oportunidades. Exatamente. Quanto mais eu me exponho, mais eu cresço, mais eu ganho dinheiro. Sim. Quanto menos eu me exponho, vai ao contrário. Sem dúvida, sem dúvida. É por isso até que eu tô aqui, entendeu? Eu tô dando a chance da sorte pra... Pô, eu vim aqui e conheci vocês daí. Vou falar com o teu copywriter depois. Vai que ele me passa alguma coisa interessante que eu consigo usar. Peguei um feedback, a tua ideia ali do... Da placa, né? Da placa ali é muito boa também, entendeu? Que tu me deu. E é assim, cara. É isso, é assim. A analogia que eu faço é a seguinte, ó. Empreender é como se fosse surfar. Tu tem que estar ali. Tu vai pegar onda. E aquela onda que tu pegou vai te gerar um retorno financeiro. Vai te gerar um impacto social. Só que tu tem que saber remar. Tu tem que estar com a prancha correta. E conseguir subir na prancha. Tem que conseguir subir na prancha. E ficar em cima dela ainda. Ficar. Tem tudo. E mais importante que isso, mano. Tem que ter onda. É, tem que ter onda. Se tu não tiver no mercado correto, fazendo a coisa... Não tem. Não tem o que fazer, entendeu? Tem que surfar. Vai só ficar remando ali e não vai pra lugar nenhum. Então, essa parada da sorte é muito importante, cara. Muito importante. Mas aí tá. Botei lá no Google. Como ganhar dinheiro. Encontrei o cara. Aí fiz o curso ali. E falou, olha, copywriting é o que faz a caixa registradora cantar. Se tu souber copywriting... Você vê que ele gravou a frase exata, né? Gravei. Mas não, mas isso aí ficou soldado em mim, entendeu? Show. Ele falou assim, this is the stuff that makes the cash register ring. Isso é a parada que faz a caixa registradora cantar. Ele falou cantar, mano. E depois ele falou, catim. Isso aí ficou tipo, caramba, isso é muito legal. E ele veio, né? Catim, catim. Isso é muito interessante. Isso entrou na minha cabeça, assim. Show. Descobri que eu gosto muito de vender depois disso. E aí... Ele falou isso aí. E daí eu falei, mano. Então eu vou aprender isso daí. E eu comecei daí a estudar. E daí eu estudei esse autor aqui. E daí depois saí. Estudei aquele outro autor ali. E depois estudei mais um outro autor. E pra mim, João... Só estudando ou você já tava... Não. Sem aplicar nada. Só estudando. Mas nem rascunhava. Não, rascunhava. Rascunhava. Estudava e aplicava. Mas nunca joguei a copy no mercado pra pegar um feedback do mercado. Se a conversão tava boa ou não. Eu só fazia ali. Eles recomendavam, né? Cara, quer ficar bom de copy? Baixa as cartas de vendas antigas e escreve a mão. Peraí, peraí, peraí. Recado rápido. Vou interromper esse vídeo rapidão. É o seguinte. Nessa data que tá aparecendo aqui pra você agora. Eu vou fazer um evento totalmente diferente de todos os eventos que eu já fiz aqui no digital. E nesse evento, o meu grande objetivo vai ser te mostrar qual que é o jogo oculto do digital. Ou seja, qual é o jogo que a gente joga quando não tá na frente de uma câmera. E quer criar um projeto milionário do zero. Quais análises a gente faz? Quais cuidados a gente toma? Geralmente o campo de batalha. Muito mais do que teoria, copy, traço. Muito além do que isso. Só quem entende, esse jogo fatura múltiplos 7 e 8 dígitos nesse mercado. E se você tá começando ou tá com dificuldade de escalar. Ou até mesmo escalando pouco. Te garanto que esse evento vai mudar completamente o teu jogo. O link pra você se inscrever tá aqui embaixo. Se inscreve. A gente se vê lá. Véi, deixa eu só apontar uma parada que você falou aí. Que eu peguei no ar. Escuta o que o João falou, gente. Ele falou o seguinte. Eu nunca joguei a copy pro mercado pra pedir a opinião do mercado. A opinião do mercado é a única que você precisa. É. Porque a galera fala o quê? Ai, lê minha copy. Como é que tá minha copy? Eu falo, brother, na minha opinião, tá legal. Mas não posso te falar nada sobre ela. Sim, sim. Tá ligado? A opinião que importa é do mercado. Se você não botar pra rodar, você nunca vai descobrir. É. Hoje em dia o feedback que eu dou é o seguinte, cara. Eu não sei dizer se a tua copy tá boa. Porque quem define se tá boa? O mercado, se rendeu ou não. Exato. Mas eu consigo dizer se tá ruim. Sim. Se tá ruim, eu consigo dizer. Sim. Porque não existem copies que são copies boas. Tipo, ah, essa copy aqui é foda pra caralho e vai converter. Não. Aham. Essa copy, ela tem a possibilidade de converter. Sim. Ela tem os elementos ali certos. Na ordem certa. Show. Explicados da maneira certa. Que talvez jerem uma conversão. Porque tem uma carinha de uma carta de venda que converte. Porém, se não tiver isso, eu já sei que o negócio vai tá ruim. Pode ser que converta? Pode. Só que vai converter pouco, sabe? Ontem mesmo, tá? Fiz uma copy com um cara que ele tava faturando 40 mil por dia. Hum. E a copy dele não tava a melhor de todas. Tava linearmente meio errado. Balançada. Só que tava todos os elementos ali de persuasão. A liga tava correta. O argumento de venda tava correto. 40 mil por dia. Puta resultado, sabe? No Brasil? No Brasil. Hum. Show. Aí tá. Daí, cara, eu comecei a estudar os gurus americanos ali de copy. Não aplicava nada, tá? Só rascunhava. Segui o processo que eles me falavam pra seguir. Escrevi a copy à mão. Então, cara, escrevi muita copy à mão. Eu nem sei mais onde é que tá isso daí, tá? Mas bota a copy à mão assim, ó. Carta de vendas antigas. Todas essas que vocês conhecem aí. Do All Street. As mais famosas. Você consegue dar um número de mais ou menos quantas cartas à mão? Mais ou menos um chute. Você escreveu? Ah, cara. Talvez umas... Mais 50. É muita coisa. É legal isso. Pô, o João Campos escreveu 50 cartas à mão antes de lançar uma carta pro mercado. Mas é que assim, ó. É que, tipo, não é que essa é a coisa que eu recomendaria fazer hoje, entendeu? Não, eu também não recomendaria, mas é uma parada interessante, tá ligado? É, eu fiz porque o cara falou, mano, faz isso aí. Tá, beleza. Cara, eu queria ganhar grana. Eu queria ter liberdade de fazer as coisas que eu queria fazer. Pra isso, mano, se o cara falasse pra eu comer o papel, eu comeria, sabe? É porque a gente pega o insight, tipo assim, eu vejo que muita gente hoje entra no mercado e aí, tipo, velho, sei lá, escreve uma, duas, três, não dá certo. Aí ele fala, putz, que merda, perdi tanto tempo, entendeu? Tanta energia mental nisso e não deu certo. Então aqui a gente pega uma parada de uma referência. Qual foi o processo dessa referência? Que, no caso, que agora eu vou ser, putz, escrevi cinquenta. Nem testei. Só pra aprender, nem testei essa porra, foi só pra treinar. É, cara, o que eu falo pras pessoas é o seguinte, ó. Tu não pode ter essa... Se tu tem essa mentalidade, tipo, ah, eu fiz aqui, perdi tempo. Tu nunca vai ganhar de mim, mano. Nunca. Exato. Tu nunca vai ganhar de mim. Porque tu não tá disposto a fazer o trabalho que tem que fazer. É isso. E se tu tiver disposto a fazer o trabalho, tu vai ter sucesso. Show. Eu consigo provar matematicamente que tu vai ter sucesso. Se tu tem 1% de chance da tua oferta dar certo, daquela oferta ali converter, faz 100 ofertas. Faz 100 ofertas. É, uma você vai acertar. Vai acertar, é. E não é 1%, cara. A taxa de sucesso das pessoas aí é 15, 20. Um cara iniciante vai ser isso aí, entendeu? Show. Ele lança uma oferta, lança duas, na terceira, na quarta, ele acerta. Qual taxa você tá batendo hoje em dia, João? Cara, hoje em dia, de fato, eu tô mais no VTURB do que escrevendo a Neolife, de fato. Eu perguntei isso agora, né? Porém, quando eu tava na pegada ali, cara, eram uns bons 30%. 30%? É. Cara, é muito alto isso. A cada 3, 1. 25, é. Só que assim, é que, tipo, toda a cópia ela funciona. Toda a cópia. Independente de que for. A questão é, essa cópia ela é eficiente ou não? Ela é escalável. Porque vai vender, entendeu? Se tu botar 1 milhão de reais no anúncio, vai vender. Sim. Só que se tu botou 1 milhão e tu vendeu 100 reais, aí tá ruim a cópia, né? Então, é uma maneira de eficiência. A cópia, ela tem que ser... Toda a cópia converte. Porém, ela tem que converter muito, o suficiente, pra que seja lucrativo tu poder... Colocar muito dinheiro. Colocar, é. Aí, tem duas maneiras de tu aumentar isso daí, né? Tu aumenta a tua conversão, pra que aquela cópia em si venda a mais... Ou tu pode, talvez, aumentar o teu ticket médio. Que daí seria a parte da matemática do teu funil. Porque se tu tá gastando 200 pila e vendendo 200, beleza. Mas agora, imagina que tu gasta 200 e vende 200, só que depois tu dá um jeito de vender mais 200 pra pessoa. Sim. Agora, teu rosto tá de 2. Então, é uma campanha que ela pode ser lucrativa pra ti, entendeu? Isso é uma coisa que as pessoas não fazem no Brasil. É, dá pra diminuir o custo de marketing também, né? Dá pra diminuir o CPA, que é aumentar a conversão. Não, é diminuir o custo de anúncio, eu falo, tipo... Sim. Só que o ticket médio, ele é muito mais fácil tu aumentar do que a conversão. Sim. Pra tu aumentar a conversão, cara, tem que estar ali, ó. É foda, mano. Aumentar a conversão. Fazer o cara comprar é complicado. Mas depois que o cara comprou, ele compra mais coisas, aí é muito mais fácil. É. É muito mais fácil vender pra uma pessoa que já é teu cliente do que pra uma pessoa que não é teu cliente. Sim. Isso é óbvio, sabe? Um cara que é teu cliente, ele tem muito mais valor do que uma pessoa que não é cliente. Vocês estão fazendo... Como é que você pode falar? Comunidade de encapsulado, não tá? Eu vi. Tipo, paga uma recorrência pra já receber na... Ah, sim, sim. É, vocês foram um dos primeiros no Brasil a fazer, né? Ah, é? Ah, não sei. Acho que foi. Ah, deve ser, deve ser. Ah, acho que foi. Sim, sim, a gente fez, né? Mas, cara, eu cheguei a ter já 4 mil assinantes nessa parada aí. 4 mil assinantes? É, que comprava o produto de dores lá. Dava grana, cara. Só que daí eu fui descobrir que os caras assinavam muitas vezes sem saber, sabe? Ele dava reembolso, aí foi um rolo isso aí. Daí a gente acabou parando com isso daí pra esse nicho. Pro nicho de rejuvenescimento, rola. Eu não sei quantos assinantes a gente tem, mas funciona, sabe? Sim. O melhor nicho que a gente trabalha hoje em dia dessas coisas de saúde, sem dúvida alguma, é rejuvenescimento. É? Porque, cara, emagrecimento, se a pessoa emagrecer, ela para de tomar. Ela para, é. Se ela não emagrecer, ela te xinga e para de tomar. De qualquer maneira, ela para de tomar. Rejuvenescimento, não. Verdade. A pessoa vai tomar e ela sabe que é um tratamento, ela vai ter que tomar aquilo aí por muito tempo. Já que a gente jogou no meio, só explica o que é isso aí pro pessoal. O que é o... Na recorrência, como que vocês fazem e tal. É, então, no nicho de dores, tá? Esse primeiro, que daí eu não recomendo fazer, mas aí... É, se quiser fazer, faz aí, tá? Dá um jeito aí de deixar o negócio super claro ali. Não vem xingar o João depois, porra. Como é que a gente fazia? A gente vendia o produto inicial e aí no upsell falava, cara, se tu parar de usar isso aqui, as dores vão voltar, isso aqui é um tratamento. Não queres assinar isso aqui e receber isso aqui todo o mês na tua casa? E daí, se tu fizer isso daí, tu vai conseguir teus benefícios e tu vai também se proteger pra quando a gente não tem estoque. É, então, é tipo assim, você não vem de upsell, você vem de recorrência. É, isso daí pra esse nicho aí. Aí pronto, deu certo ali e tal. Aí pra rede de venecimento, como é que é? Tinha lá, seleciona um pote, dois potes, três potes. Era order bump, né? Aí, cara, não sei se era order bump de fato, acho que não, tá? Porque era na página de vendas mesmo, não era no checkout. E daí, tinha lá, assine e economize. Aí, se o cara clicasse ali e virasse a chave, aí tava lá os preços de assinatura, que daí o cara ganhava um desconto na compra. E aí, eu tinha permissão de cobrar o cartão do cara e mandar produto ali pra ele, sabe? Show. Por que que eu fiz isso, tá, João? Ô, João, depois tu vai querer voltar lá pra história? Que a gente já tá indo pra outro caminho aqui, entendeu? Ah, vai, vai, manda bala. Mas o podcast é teu, mano. Manda bala, manda bala. Tá, o que tem pra falar aqui, a gente fala. Vai, manda bala, manda bala. Então tá, por que que eu fiz isso, tá? Porque eu queria transformar a Neolife numa empresa de marketing direto gigante. Por que, cara? Eu adoro marketing direto, é a coisa que eu mais estudo. É, até essas pessoas, quando o cara fala, Ah, João é um copywriter muito bom, melhor do Brasil e tal. Eu não concordo com isso, posso te dar argumentos pra tal. Eu acho que eu sou muito mais um marqueteiro. Pelo menos as coisas que eu faço, acho que vai mais nesse sentido. E, e daí tá, eu queria criar essa empresa gigante. Lá nos Estados Unidos, quais são as referências? A Gucci Ranker, empresa bilionária. Eles que lançaram o Tony Robbins. Eles têm diversos produtos com autoridade. E uma outra empresa que eu me inspiro bastante também é a Golden Ripple. Do Craig Clemens. Que é um copywriter muito foda lá também. E, é, o Craig Clemens talvez seria como se, se eu fosse me identificar com um copywriter, eu acho que eu seria muito mais dele, sabe? Pô, ele é dono da empresa, sabe? Ele tem os copywriters dele ali. Ele é copywriter, ele veio disso, mas ele também faz muito mais coisas. Show. Daí eu acho que eu sou mais nesse sentido assim. Mas aí, como que eles fazem, cara? A Golden Ripple, desculpa, a Gucci Ranker, é uma empresa bilionária. E eles não têm oferta de front-end, onde tu compra um produto ali e tchau. Todo produto deles é assinatura. Então, o cara já entra na assinatura. Mesmo físico? Não, eles só trabalham com físico. Só que a assinatura deles é diferente. Eles cobram a pessoa todo mês, mensal. E mandam um produto pra pessoa de 3 em 3 meses. Por quê? Porque daí tu economiza frete. Em vez de tu ter 3 embalagens de produto, tem uma só, só que é maior. Entendi. Então, eles conseguem fazer uma matemática ali, que daí faz sentido esse modelo. E eu queria replicar esse modelo no Brasil. Entendi. Só que daí deu muito rolo lá, não consegui e tal. E depois eu descobri que eu não sou apaixonado por cosméticos, sabe? E eu gosto muito mais de tecnologia. Show. Tanto que, porra... É, que vem o V-Turbo. É, eu vim em engenharia, sabe? Então, eu gosto muito dessas coisas de nerdice. Pô, obrigado, mano. Ainda tinha um pouquinho aqui, mas... É nóis. Engraçado, né? É. Nunca botou uma água aqui pra nós. É. Sim. É. É, né? Ah, entendi. Que é a dica de copo, então. É, eu queria copiar o modelo dos caras, mano. Só que daí eu não consegui, porque eu não fui capaz de... Aliás, eu conseguiria, se eu me dedicasse, eu conseguiria, sem dúvida alguma. É o que eu falei da taxa de sucesso. Eventualmente iria dar certo. Porém, não é a coisa que eu queria me dedicar no momento. E daí a gente, olha, vamos fazer tecnologia aqui e tal, deixa isso aí de lado. Show. Mas aí o modelo deles é assim, sabe? É só assinatura. Por isso que eu quis fazer essa parada de assinatura também. A Golden Ripple também tem isso de assinatura. Hum. E ambas as empresas trabalham no mesmo modelo. Como que é? Tem um expert ali, geralmente uma pessoa famosa. Então, cara, por exemplo, um expert da... Um expert da Gucci Ranker é a Jennifer Hopps, tá ligado? Então, os caras estão nesse nível, pô. Caraca. Sabe a Cindy Crawford, conhece ela? Isso aí? É expert deles também. E daí eles têm esse produto com expert ultra foda. Eles anunciam em todas as mídias, cara. Todas as mídias. Tudo. Facebook, GDN, rádio, TV. Tipo, é omnichannel mesmo. E eles conseguem metrificar o LTV deles e o pau pega ali. Você chegou a pensar, por algum motivo, que isso não deu certo no Brasil da forma que você esperava? Que você tentou por causa que o público ainda não está acostumado com esse tipo de oferta ou não? Cara, sim e não. Eu já pensei isso. Só que eu queria testar esse tipo de oferta. Pra daí ver se o negócio é aceitado, sabe? Sim. Eu não ia querer deixar só pra minha intuição. Só que eu não consegui nem passar por essa parte do pagamento. Eu não me esforcei tanto assim. Porque ia ser um rolo ferrado. É uma logística fudida. É todo um negócio, cara. E daí ter um produto muito bom. Porque a primeira venda quem faz é a copy. Sim. Só que a segunda venda quem faz é o produto. Sim. Então tem que ter um produto realmente brabo. Pra pessoa pegar e recomprar. E daí eu simplesmente não quis entrar nesses desafios. Essa foi a verdade. Porém, se eu quisesse ir mais a fundo, eu conseguiria. Tem empresas no Brasil, hoje em dia, que fazem isso. Que trabalham com... Só que não é assinatura 100% como a Golden Hip faz. Mas tem uma base de assinantes muito alta. Show. Tem a Doutor Nature, por exemplo. Os caras são muito brabos. E daí... É bom. É isso. Agora eu volto. Pode voltar. Já que a gente tava mesmo? Ah, é. Da caixa registradora lá, né? É. É. Aí tá. Daí eu peguei. E fui estudando ali os caras. Graças a Deus que eu caí nesse conteúdo. Porque se eu caísse em outro conteúdo, cara. Nesses... Copyblogger. Esses blogs que tem, eu tava fudido. Aí eu ia cair nessa... E hoje em dia no Brasil, cara. É o que mais tem disso daí. Sim. É muito. É conteúdo de copy. Que é ruim, sabe? É realmente ruim. Tem um cara até, mano. Que eu acho muito doido. É um cara muito famoso no mercado. Um cara que tem, tipo, centenas de milhares de seguidores. Um cara brabo. Muito famoso. Todo mundo conhece ele. Todo mundo aqui, se eu falava, conhece ele. E o desgraçado fala pra mim assim, olha. Eu não vou falar quem é, tá? Tá. Não, lógico. Depois no back-end eu falo. Depois a gente fala. Ele falou, mano. Pra tu saber copyblog... Pra tu escrever copyblog, tu tem que saber literatura. Tu tem que saber fazer aqui um... Tem que ler shakes. Cara, é lógico que eu sei quem é. Sabe quem é? É lógico, mano. Daí eu fiquei, tipo, assim, mano. Que porra é? Tipo, sério isso? O que que tá rolando aqui, sabe? Cara, eu já pensei exatamente isso. Igualzinho. É, e daí eu penso assim. Isso é ruim pro mercado. Só que é bom pra mim. Porque eu acabo tendo uma vantagem sobre essas pessoas, sabe? E isso daí é o 80... Tipo, é isso que rola no mercado hoje em dia. Só que hoje em dia também tem muita gente muito boa também pro outro lado, sabe? Então, porra. A galera de copy raiz ali, sabe? Eles tão vindo muito forte. E até o próprio Thiagão ali, que tu falou ali, que trabalha lá comigo. Essa galera tá muito boa. Mas enfim. Aí, cara, caí ali nesses caras bons. Estudei eles. Escrevi as cartas de vendas ali. Só que eu não conseguia... Eu não tinha concepção de como colocar aquilo lá. Startar isso. É, como pegar e a partir disso que eu escrevi, botar... Tipo, comprar um domínio. Não sabia pra essas paradas. Sim, sim. E aí... Tá ligado o Gabriel Goff? Opa. Tu fez o castra ali? Cara, lógico. Mano, o Gabriel Goff. Ele foi um dos caras que mais me inspirou. Sim, mano. No meu início. Ele era bizarro, mano. Ele era foda. Cara, eu já me peguei várias vezes recentes, velho. Sim, sim. Esse porra não voltou? Cadê o Goff? Cadê o Goff, cara? Cara, ó, pessoal. Cadê o Goff? Cadê o Goff? Volta, Goff, mano. Galera, pra quem não sabe, o Goff era um guru, né? De desenvolvimento pessoal, produtividade, hiperfoco... Inteligência emocional. Inteligência emocional. Que ele fez história no digital. Fez, fez. Cara, ele era bravo demais. Mas, pô, ele já era um cara diferenciado. Ele falava de entrar no flow, né? Quando você entra no flow, é um bizarro. Ó, pegou, é. Daí, o Goff era muito brabo. Ele era jogador de pôquer. Sim, jogador de pôquer. E era jogador de pôquer high stakes, mano. Jogava com os mais brabos. Ah, nesse período... Comunidade high stakes. Cara, eu usava pulseirinha e tudo, pô. Era ali, ó. Tô falando. Tinha em Goff, era. E eu queria ser jogador de pôquer antes, sabe? Eu tive essa fase aí. Tu joga pôquer? Ah, bem mal hoje em dia. O negócio é mais Fifa. Depois tu vai ver ali. Boto foi. Só aqui, ó. Só passa aqui pro lado. Mas aí, beleza. Aí, cara, aí o Goff lá, eu já seguia ele porque eu gostava de pôquer. E daí ele falou, olha, eu vou lançar um moving up aqui e tal. Moving up. Mano, é a cópia do cara. Porra, tava boa. Ele era bom. Ele era bom. Ele era foda. E daí ele lançou a parada e ele falou, olha, isso aqui, pessoal, esse curso aqui, ele é um curso, tá? Que eu gastei os últimos anos da minha vida fazendo ele. Esse curso aqui é extremamente limitado. Eu só abro a vaga duas vezes por ano. Cara, eu vou falar uma parada pra você. Fala aí. Que, vamos ver se eu concorda. O Goff foi o primeiro no Brasil a fazer hiperprodução antes do Finge. O que é hiperprodução? De lançamento. Tu discou produção? Não, hiperprodução. Ah, sim, sim, sim. De vídeo, essa parada. Acho que sim, é. Acho que foi. Cara, era bizarro, mano? Sim, sim. Não, ele tinha tudo. Ele era muito bom. Tinha um brand perfeito. Só que daí ele evoluiu, entendeu? Eu não sei o que ele tá fazendo. Ele tá meditando. Se ele tá tomando ayahuasca todo dia, entendeu? Ele tá fazendo essas coisas aí. Encontrou a luz ali, sei lá. Mas eu quero... Eu queria conversar com ele, porque ele me agregou muito. Sim. Entendeu? E hoje em dia eu queria falar, mano, obrigado, porque tu me ajudou muito. Então fala aí, pô. É, Goffi, ó, você tá vendo aí, mano? Obrigado. Manda pro Goffi, manda pro Goffi. Moving Up deu certo, hein, Goffi. Deu certo. Deu certo aqui também. Deu certo aqui também. Sou da primeira turma lá, hein? Ou da segunda, sei lá, não sei. Eu sou dessas aí também. Daí, cara, eu entrei lá no... Ah, tá. Eu ainda tava na França, tá? 2015 ali. O Goffi lançou o Moving Up e eu comprei com o pouco dinheiro que eu tinha. Cara, eu tinha comprado um outro curso. Era dois mil, né? Dois mil reais. Não lembro, mano. Era alguma coisa assim. Mas eu tinha comprado um outro curso. Olha só como a cópia do cara era boa, tá? Eu tinha comprado outro curso. Eu pedi reembolso daquele curso. Peguei a gana pra comprar o Goffi. Trinta dias, tá ligado? Consome o conteúdo que tem lá, pede reembolso e vai pro outro. Sim, mano. Aí eu comprei o curso do Goffi. Daí, pá, conheci as pessoas ali. Daí fiz lá os módulos e tal. Acordava de manhã, tomava o café com manteiga e óleo de coco ali. Pá, mandava pra dentro da parada. Aí ia pra faculdade lá. Aliás, voltando um pouco, né? Comprei o Moving Up na França ainda, no meio de 2015, ainda estudando cópia. Voltei pro Brasil no meio de 2015, decidido. Mano, quero criar meu negócio online pra poder viajar. É isso que eu queria fazer. É. Poder viajar e fazer mais do que eu já tava fazendo ali no intercâmbio. Daí... O que aconteceu? Pera aí. Ah, é. Daí voltei pro Brasil. Quando eu voltei, tá? Daí já no meio de 2015. Rolou aquele evento presencial do Goffi. Nesse período, eu nunca tinha parado estudar cópia, tá? Fiquei os seis meses ali estudando, na pegada. Só que eu não conhecia direito essas paradas de Hotmart. Eu tinha uma ideia, tá? E daí lá eu conheci um rapaz. Que... O nome dele era Woodson. Woodson. É, e ele tinha um sistema de pizzaria. Então, os caras pagavam ele pra ele lá instalar o sistema. Daí, as pessoas pediam pizza lá pelo aplicativo. Gerenciava os pedidos e tal. Uhum. E ele tava vendendo um curso como afiliado, cara. Que era o Frase da Conquista do Muniz. Sei demais. É. E daí ele falou, não, tô vendendo isso aqui. Daí ele abriu o celular pra mim. Cara, quando ele abriu o celular. E quando eu vi aquelas letrinhas ali passando. E aquelas besteiras sendo faladas. Eu falei, cara, tu tá falando sério. Isso é possível. Tu botou umas letras aqui. Era um VSL. Era um VSL. Tu botou um PowerPoint aqui. Essas porra aqui. Esse áudio aqui. Uma mulher falando esse monte de besteira. Essas pessoas veem isso. E estão comprando. Não só veem, como acreditam e compram. Aí, pá, minha mente estourou assim. Meu Deus, mano. Aí que eu entendi. Eu sei fazer isso. É, porque na minha cabeça eu copio o que que era. Era jornal. Era página bonitinha, entendeu? Eu tava criando nessa época uma agência de vídeos. desanimados com o curso lá do cara lá que eu peguei legalmente. Então eu fiz todo o curso. Aí eu peguei ali a página do cara ali. Ó, tem que ter o vídeo aqui. A Raizana tem que ser isso aqui. Tem que ter o depoimento. Eu fiz toda a cópia ali. Cara, e se tu abrir aí, tá? Ainda o site ainda tá lá. Tu tá pagando o domínio até hoje? Não tô pagando. É que eu dei a empresa pra um moleque lá e eu acho que ele tá pagando. É Converte Vídeos o nome. Depois eu te mostro ali. Nossa, nossa. Tinha que botar aí. Oi, era cara? Era cara? Ô, Lud, bota aí ConverteVídeos.com? Acho que é. ConverteVídeos.com. Se não for, depois eu te mando o ID ali. Ô, mas era caro e tal. Acho que era tipo... É, dois mil reais o... O pack. O pack, é. Mas enfim. Caraca. Aí tá, daí 2015 ali, metade de 2015, voltei pro Brasil. E aí eu peguei e conheci o Hudson no evento do Goff. No evento do Goff, ele mostrou o frase da conquista. Eu falei, mano, isso aqui é bizarro. Isso aqui é surreal. Isso aqui é possível. Vou fazer. Eu consigo fazer muito melhor com isso aqui. Na minha cabeça, né? Eu sou melhor que esse cara. Eu sou melhor que esse cara. E daí eu peguei e... A autoconfiança tava lá em cima já, né? Cara, de copy ali, pelo que eu via, eu achava que as coisas eram meio amadoras, sabe? Mas no Brasil, totalmente amadoras até dois anos atrás. Sim, sim. Mas assim, hoje em dia, cara, o frase da conquista vendeu muito. Vendeu. Entendeu? Se eu falar que a copy tava ruim, é mentira. Porque o mercado manda, sabe? Sim. Talvez não era uma copy que eu gostei, mas a minha opinião tanto faz. O Muniz aí, sabe? Tipo, ganhou uma puta grana com isso aí. Sim. Tá vendo até hoje isso daí. Tá. Qual oferta que vende tanto tempo assim, sabe? Tá há sete anos vendendo. Aí fui pra casa. Aí, mano, daí eu fiquei louco. Eu falei, tá, então se eu pegar e fizer isso aqui, daí eu pego, tem que ter o tráfego, aí apertar o botão, vai pra página, o cara vê esse vídeo escroto aqui, aperta o botão e me dá dinheiro. E daí eu vou ganhar 50% do produto ali que eu tô vendendo. Aí eu aprendi a ser afiliado. E eu comecei a estudar mais e mais como é que o negócio funcionava. Eu comprei um curso ali, comprei um curso aqui, comprei o curso Facebook Ads pra afiliados do Carlo Bettega. Sei. Conhece isso aí? Pô, tu é das antigas, hein, João? Sou das antigas, cara. Sei demais. É, comprei esse curso aí. E daí, porra... Eu fiz esse curso, sabe aonde? Hã? No Drive. Ah! É, então, a gente... Só os ilícitos. Hoje em dia... Cara, hoje em dia eu compro todos os cursos, tá? Eu também compro todos. Porque o tempo é mais valioso pra mim o tempo, sabe? Aham. E daí eu prefiro ter o negócio organizado, o suporte ali do cara, porque tem horas que uma coisa ali que eu falo ali, que é o que ele fala, que vale por tudo, sabe? Sim. Esses cursos assim, eles são muito organizados, só que na época, cara, ele não tinha grana, sabe? Tem que fazer o quê? Tinha outro jeito. Hum, e na... Cara, não sei se você pegou nessa época. A galerinha dos grupos de Facebook postava, era o link, mano, dos Drive com 200 cursos. Sim, sim. Era isso aí, é. Aham. Hum. O jogo era outro, pô. O jogo era outro. Hoje em dia tá muito mais tranquilo, né? O brasileiro é foda. É. Aí, cara, daí fiz o curso lá pra afiliado dele e... Aí fui conhecendo algumas poucas pessoas, daí eu conheci o Carlos Ramos, que era lá de Floripa também. E... E daí, cara, conheci nos grupos, tá? De Facebook ali, fui falando com pessoas, daí... Ah, o que que tu faz? Ah, cara, eu gosto muito de fazer cópia. Ah, tá, então fala essa cópia aqui pra mim. Aí comecei a conversar com pessoas e fazer cópia pra elas. Aí no começo ali, ajudando... Começou a prestar serviço. É, só de graça mesmo. Aham. Aí depois começaram a me pagar pra isso. Aí fazia um anúncio aqui, um negócio ali, sabe? É... Serviço de cópia mesmo. Aham. Eventualmente, o Carlos Ramos fez um evento. Isso daí já era em 2016, tá? Uhum. E ele fez um evento lá de... De... De marketing e tal. Não lembro o que que era. Se era Facebook, sei lá. E daí ele chamou umas pessoas lá. Aí eu fui no evento. O Carlos Betta que eu tava lá. É palestruo e tal. No fim, era um pitch. Eu não sabia que existia isso, né? De tu ir no evento pra ter um pitch lá. Eu não sabia. Aí hoje em dia eu tô mais ligado. Hoje em dia eu faço pitch, né? É isso. Aí lá no evento eu conheci... Tinha um cara que ele chegou lá e ele abriu um Macbook assim. Pá! E eu comi o Dell ali. E daí eu falei, pô, o moleque tem um Macbook? Então ele é rico. E daí no Macbook ali dele eu fui lá e tal. Conversei com ele. E daí ele me falou, ah, meu nome é Alan e tal. Eu tenho esse produto aqui que é a Inglês Winner. Aí eu olhei assim pro curso dele, pra página dele e falei, cara, essa Redline aqui tá muito ruim por causa disso e disso e disso. E daí eu comecei a falar vários feedbacks ali pro VSL, pra cópia dele na página. O Alan, nessa época, ele já tinha feito tipo lançamento de múltiplos seis dígitos, sabe? Já tava... Já voando. É, tava voando. E eu ali, no auge das minhas zero vendas, só que com os meus dez ele vinha de cópia nas costas aqui que eu li, sabe? E daí ele falou, não, beleza, me dá teu número. No dia seguinte ele me ligou e me contratou pra ser copywriter dele. É, eu acho que nesse evento, tá, teve uma competição também de cópia, onde eles separaram os experts. Aliás, separaram grupos, né, tinham, sei lá, cinco, seis grupos. E cada grupo tinha um expert ali dentro. E daí, cada pessoa do grupo tinha que falar uma Redline pra vender aquele expert. E depois essa Redline, ela ia ser julgada lá na frente, se as pessoas clicam ou não clicam. Daí a minha Redline ganhou. Aí eu acho que por isso que ele também deu um pouco mais de moral pra mim. Deu credibilidade. É. Aí ele me chamou e falou, cara, a gente tem que fazer isso aqui, isso aqui, ó. A gente tem que fazer funil de meio. E daí o negócio era assim, as pessoas contratavam o Alan, pagavam seis pau pro Alan. O Alan montava uma estrutura de recuperação no Infusionsoft ali. Isso aí, nossa, Infusionsoft. Infusion, né. E daí ele montava ali a estrutura de recuperação e aí mandava o Joãozinho lá pra escrever a cópia. E aí o Alan escreveu a cópia do e-mail. Pá, pá, pá. E daí escreveu a cópia inteira ali e ele vendia por seis conto e me dava seiscentos pilas. E pegava ali e eu fazia o operacional, sabe? Sim. E daí, cara, eu fiquei um tempo trabalhando assim com ele. Aí fiz anúncios, fiz advertoriais, escrevi um webinário, fiz várias coisas. Isso daí durante 2016, praticamente inteiro ali. E sempre estudando agora, não só cópia, mas também tráfego. Só que ainda não aplicava, tipo... É, e também ferramenta, né, manuseio, já foi pegando tudo. Mais Facebook Ads ali, sabe? Daí eu usava Facebook Ads, usava Wordpress. Infusion. Aí o Infusion também, só que daí era do Alan. Eu, na minha estrutura mesmo, não fazia. Aí eu usava ali o Hotlinks Plus. Lembra disso? Nossa senhora, tem até hoje. Ele redirecionava ali os links ali e tal. E daí, cara, fui aprendendo ali os negócios. Porra, faz tempo, hein? Caralho, mano. Agora deu uma nostalgia aqui. O mercado mudou, né? Opa! Pô, o que vocês estão vendo aqui, vocês não sabem, tá? O que é sofrer, cara? Eu tava ligado. É, não, vocês têm tudo na mãozinha aqui, ó. Na mão com açúcar. Hoje em dia, compra os treinamentos, o povo já dá tudo pronto, né? Toma aí de brinde pra você. É, não, meu Deus. Mas aí, cara, daí era assim. Daí a gente pegava e eu tentava ali vender os cursos como afiliado. Ah, eu usava Opti Mais e Press, mano. Nossa, Opti Mais. E daí eu... Usamos o Opti Mais e Press muitos anos. E daí eles davam o... Nossa, eu nunca gostei daqui, o Lávio. Sabe quem me passa o Opti Mais e Press? Hã? Tiago Bastos. Caralho, Tiago Bastos. Ô, isso daí. Tiago Bastos. Ele tinha o... A máquina de vendas online, né? A máquina de vendas online. Ele é irmão do Rafael, do advogado. Ah, é? É, Rafael Bastos, não sabe? Não. Ele é advogado de todo mundo aí do digital. Acho que é por causa do Tiago, não sei. É, deve ser. Mas aí, cara, aprendi ali a mexer um pouco no Facebook e tal. Comecei a fazer um tráfego. Aí eu lembro da minha primeira venda, mano. Estava na casa da minha mãe. Aí fui lá, criei minha campanha ali, né? Com toda a minha habilidade de tráfego. Com o objetivo de cliques no site. Mentira. Não era nem conversão, tá ligado? Era cliques. Aí beleza. Aí, pá, o CPC ali de dois centavos ali. Um monte de clique. Deu, caralho, tá vindo gente. Só que ninguém comprava. Aí saiu um boleto. Ah, é, boleto. Aí fiz uma venda, mano. Quando eu vi que saiu a venda ali, caiu 100 contos ali. Eu pulei assim. Eu falei, meu Deus, isso é possível. Eu fui lá no sofá e falei, mãe, fiz uma venda, mãe. Olha que massa. Ela assim, ah, legal, filho. Só que eu gastei 200 reais e fiz uma venda de 100. Ela assim, ah, filho, então não tá muito bom, né? Mas aí, mas eu sabia que era possível vender, sabe? Aham, o estralo, né? O estralo, é. Isso daí era, tipo, no, meio que no começo ali, 2016, sabe? Por aí. E daí eu comecei a, eu vi que era possível. Comecei a me afiliar em vários produtos. Comecei a aprender mais e mais tráfego. E daí, o que aconteceu? Tomei o bloqueio da minha conta. Aí caiu a conta, eu não sabia essas coisas de contingência, de, é, essas paradas aí que todo mundo faz hoje. Sim. E daí eu peguei e basicamente parei de anunciar. Fiquei só sendo co-prater freelancer ali mesmo. E aí, cara, no final de 2016, aliás, no meio de 2016, eu já sabia que, eu sabia fazer grana. Eu já sabia, mano. Não entendi. O jogo é esse. Tem que ter uma página aqui, tem que ter uma mensagem persuasiva, tem que botar um anúncio no Facebook, tem que apertar o botão e aí tem que gastar menos do que tu vende no final. É isso. Que é o básico de marketing direto. Entender o jogo. Entender o jogo. É, entender o game. O game é esse. Aí tá, beleza. Então tem que fazer isso aqui. Então o que que eu preciso? Eu preciso da copy, que eu sei fazer. O tráfego, que eu tô aprendendo. Vou saber fazer. Vou precisar de conta do Facebook. Beleza. E vou precisar de grana. Grana não tem. Aí eu falei com o meu professor assim, mano, qual estágio que eu posso fazer que me dá mais grana? Na faculdade. Na faculdade. E eu tava trabalhando naquela época num laboratório. Então minha rotina era assim, tá? Acordava 5 da manhã, na pegueira do golf, manteiga gui, óleo de coco, café. Chegava na faculdade doidão. Chegava lá, vi um jogo de carro doidão de café com óleo de coco. Aí chegava lá, 5 e meia, abriu o laboratório, começava a estudar tráfego e cópia. Aí fazia as aulas na faculdade, trabalhava no laboratório. À noite trabalhava mais também como copywriter ou tráfego. Essa era a minha rotina. E daí não tinha grana pra mim. O laboratório pagava, sei lá, 300 pila por mês, sabe? 400 pila. E aí a faculdade, a UFSC, tinha um convênio com a ETERRA, que é uma universidade na Suíça, em Zurique. E, cara, Zurique, Suíça é o país que mais paga bem no mundo, sabe? Então, eu falei pro meu professor, cara, posso ir pra lá? E o meu chefe, o cara que fazia doutorado lá, que era o Ricardo, ele tinha ido pra Suíça já fazer estágio e fez metade do doutorado lá também. Então, eu já tinha essa referência dele. Entendi. Quando eu cheguei pra ele e falei assim, cara, quero ir pra Suíça, o que que eu faço? Ele, ah, fala com o professor lá, com o Walter. Daí eu falei com o Walter e ele falou assim, olha, aliás, não fala com o Walter, fala com o Rolf, que é outro professor, que ele não gostava muito de mim. E daí eu fui lá e falei com ele e ele falou, olha, não dá mais pra ir pra Suíça, a Suíça cortou esse programa, porque tem muitas, ele falou bem isso, tá? Tem muitas prostitutas brasileiras indo pra lá. Eu não sei se isso é verdade, tá? E daí a Suíça cortou porque eles não querem esse tipo de gente lá. E daí eu falei, ah, beleza. Só que, na minha cabeça, cara, eu já tava decidido que eu ia. Não tinha esse negócio de não vou. Não, eu vou e tá acabado. Tipo, eu vou. Não tem esse de não ir. Isso não existe, não existe essa possibilidade. Porque eu precisava de grana e a maneira como eu vi de ganhar a maior grana possível era fazer um estágio com mecânica. Você não pensou, vou fazer um bico de garçom? Não pensei, mano. Não, vou pra Suíça. Vou pra Suíça, é. E também, eu acho que talvez uma parte de mim queria voltar pra lá, sabe? Eu acabei indo. Uhum. Vamos lá. É. Daí, na minha cabeça era, mano, eu vou pra Suíça e acabou. Aí eu falei que o professor número um, que era o Rolf, o Rolf falou que não dava. Daí eu falei, ah, beleza. Aí eu saí da portinha dele. E, cara, sabe qual é o mais doido, João? É que assim, ó, eu documentei tudo isso, mano. Eu escrevia em caderno, na mão assim mesmo. Tipo um diário. Tipo um diário. Só que eu falava assim, ó, agora eu vou fazer tal coisa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu escrevi lá, Operação Suíça. Tá lá no meu caderno, mano. Tá escrito lá. Que legal. E daí tá lá, passos, número um, falar com tal pessoa, número dois, falar com tal pessoa. Aí fui lá, falei com o Rolf, ele não deixou. Aí falei com o Walter, o Walter que era outro professor dele. Ele falou, olha, é possível, porém, as vagas são extremamente limitadas. Faz muito tempo que não abre uma vaga, provavelmente não vai abrir. Porém, caso abra, vai ter um processo seletivo aqui. E se tu passar, tu vai. Então, tipo, tem um por cento de chance de ir. Eu falei, uau, beleza. Aí eu falei daí com o meu chefe, o Ricardo. Eu falei, cara, como é que eu faço pra ir? Ele, ah, tem um processo e tal, tem que seguir, etc, etc. E daí eu, ele meio que desenrolou ali. Desenrolou não, ele me enrolou, né. Ele não deu nenhuma solução. Só que eu pensei, então, como resolver esse problema? E daí, se a universidade não vai me mandar, então eu vou trabalhar numa empresa mesmo. E aí eu colocava lá no Google, empresa da Suíça, tipo, engenharia mecânica suíça. Aí pegava o embed da empresa, jogava no Excel, pegava do Excel, mandava e-mail frio ali pra pessoa falando, olha, meu nome é João, não sei o que, não sei o que, sou do Brasil, quero trabalhar aí. Já começou a fazer o e-mail marketing. E-mail marketing. E aí, mano, aqui, ó, destruí as empresas ali. Ninguém me respondia, ou algum respondia, falava que não. Então, eu fiquei uns meses nessa brincadeira. E daí eu tive a ideia, cara, e se... Tá, beleza, a minha maior chance de ir, então, é com convênio. Porque a Suíça aqui pra contratar um brasileiro que tá na faculdade é complicado, né. Vale mais a pena contratar algum alemão lá. Aí eu falei com... Eu tive a ideia, mano, eu vou mandar e-mail pra universidade de lá. Pra eu saber se tem vaga, quando é que abre a vaga. Aí eu abri lá o site da universidade, da Eterra, que é a universidade do Einstein, tá? É bem legal. Aí eu vi lá o laboratório deles. O laboratório deles lá, de fabricação, que era a minha área da mecânica. Era só os alemão lá. E tinha um desgraçado, mano, que era o Felipe Barata. Ele era brasileiro. Aí eu falei, ah, tá aqui o cara que eu vou mandar e-mail. Aí eu cliquei ali no LinkedIn dele, tava lá, Felipe Barata, trabalhou... LinkedIn? LinkedIn, pega. Nu! Aí tava lá, o Felipe Barata, ele trabalhou onde? No mesmo laboratório que eu. Na minha universidade, o Laboratório de Mecânica de Precisão. Nossa! Isso, obviamente, né? Estudou na UFSC. Ele era ex-aluno da gente, entendeu? Do laboratório. E daí, porra, aí tava em casa. Eu mandei e-mail ao Felipe, e aí, tudo bom? Cara, é meu sonho aí pra Suíça. Daí eu joguei uma cópia ali, né? Cara, eu quero fazer mestrado, quero ser professor aqui. Eu gosto muito de pesquisar. Meu sonho aí pra Suíça e tal. Porque se eu for pra isso, eu vou ter isso, isso e isso. E daí ele falou, olha, dá pra abrir uma vaga agora. Só que não é no meu laboratório, é um laboratório de laser. E tem que falar um pouco de alemão. Deu, caralho. Aí, beleza. Daí, o Felipe mandou isso daí pra mim. Daí eu, mano, tem possibilidade. Aí, eu comprei um livro de laser, ou peguei lá e comecei a fazer aula de alemão. Então, já tinha voltado da França, já falava francês, tá? Fazendo aula de alemão agora. E daí, comecei, fiquei uns meses ali estudando, sabe? Tipo, isso daí foi no meio de 2016, tá? Estudando um pouco de alemão e laser. Daí, a minha rotina de marketing parou pra virar mais alemão e laser, pra eu poder ir pra lá. E aí, conversei ali com ele e tal. Eventualmente, essa vaga, ela abriu. Quando a vaga abriu, o Felipe mandou pra mim a vaga. Ele mandou pro meu professor. Mandou, ó, tá aqui o edital. Eu imprimi. Preenchiu tudo. E cheguei, é, cheguei pro professor e falei, mano, tá aqui, ó. Pau. Só assim, né? É, só assim. Ele olhou assim e falou, ué? Tipo, ele não sabia que isso tinha acontecido, sabe? Daí, ele ficou impressionado ali, beleza. Então vai, mano, já que tá assim. Mas qual dos professores? O Walter? O Walter, é. Que era o professor mais legal, eu gostava muito dele. Cara, esse bicho é um gênio, tá? Ele é muito inteligente. Show. E, aí, cara, daí, o João foi aceito na Suíça. Aí, o Joãozinho voltou pra Europa, né? O moleque voltou pro campo de batalha. E, aí, cara, no começo de 2017, aí fui pra Suíça. Aí, qual que era o plano, então? Ganhar grana e investir no marketing. O plano era esse, era ganhar grana e investir no marketing. Aí, no primeiro mês, quanto é que eu recebia lá? 2 mil francos suíços. Que é mais ou menos 1.800 euros. É quase 1 pra 1, sabe? É um pouquinho menos. Euros? Euros, é. Quase 1 pra 1. Então, quase 10 pau. Sendo estagiário, tá ligado? Você já ganhava 10 mil por mês. Sendo estagiário, é. Só que o custo de vida alta também é muito alto. Meu aluguel era, tipo, 800 francos suíços, sabe? Só o aluguel gera 5 pau. Então, era muito caro. Aí, cara, nesse começo lá, comecei a trabalhar com marketing de fato. Adivinha o que aconteceu? Bloqueio de novo. Aí, a gente ia pegar a conta da minha mãe, da minha tia, da família inteira. Todas as contas estão bloqueadas até hoje. Sim. E aí, eu falei, mano, isso aqui não vai dar certo, porque eu não vou conseguir escalar. Como que eu vou vender isso aqui se eu tomo bloqueio? E daí, eu falei, tá, mas eu já tô aqui, tô com grana, vou voltar pra empresa de vídeos. Aí, aliás, vou voltar pro curso do cara lá, do Timothy, dos serviços e tal. E daí, eu resolvi criar uma empresa de vídeos animados, porque parecia essa coisa mais fácil. Que loucura, né? Hoje em dia, eu trabalho com o VTURB, que é vídeo também. É, mas eu comecei daí fazendo vídeos, daí o negócio era mais ou menos assim. Eu fazia vídeos explicativos pra startups. Entendi. Então, eu digitava startup Florianópolis. Aparecia várias listas de empresas ali. Mesmo processo de pegar a empresa da Suíça. Sim. Eu ia lá, achava o e-mail dos caras, botava na planilha de Excel. Só que agora, eu fiquei mais esperto, porque eu achei um software que fazia spam. E daí, eu jogava a planilha lá, apertava o botão e pau, meterava os caras de e-mail. Ô, compra o meu produto aí. Aí, eu mandava a minha e-mail, vários respondiam me xingando. Só que, cara, a conversão acho que era tipo 0,1%, sabe? E daí, eu consegui vender. Vendi ali, ticket out, tá? Dois pau, quatro pau. E daí, o negócio era mais ou menos assim. Eu mandava e-mail pro cara, o cara respondia. Aí, eu fazia a copy do vídeo dele. Aí, ele escolhia 30 segundos, 60 segundos, um minuto e meio. Eu fazia a copy explicando o produto dele de uma maneira persuasiva. Aí, eu contratava um indiano pelo Upwork, pro indiano fazer o vídeo. Aí, ele fazia o vídeo, vinha pra mim o vídeo, mandava pro cliente. Aí, eu... Só que assim, a locução... Eu pegava do Fiverr, e daí, eu tinha que traduzir o que o cara tava falando. E colocar ali, tipo, ó, de um segundo até cinco segundos, o cara falou tal coisa. E do lado, botar a tradução em inglês. Pro indiano poder ler e saber animar o vídeo naquele segundo ali. Ah, entendi. Entendi. Aí, eu fazia esse meio campo. Aí, cara, pagava ali, tipo, 20 conto pro locutor. O indiano pagava mais. Pagava uns 300 conto e vendia o vídeo por três pau, sabe? E aí, cara, fazia isso daí. E daí, todo dia... Minha rotina era assim. Acordava, trabalhava lá no laboratório, ia pra noite, pegava e-mail. E-mail, 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 e-mail. Ficava dez seis da tarde até onze da noite pegando e-mail. E a balada? Nada. Não tinha? Nada. Boa, focado. Cara, na França... Na França, eu zoei. Na França, eu fui pra balada. Fiz o rolê todo, entendeu? Suíça firmou. Até briguei com o francês lá. Fechei o pau na rua lá. Ele jogou uma garrafa em mim, mano. Ô, louco. É, pô. Sou violento, mano. É porque eu tava daí com a minha segunda namoradinha lá, né? Que era italiana. Daí o cara foi lá falar com ela. Daí ela falou, não, tô de boa. Daí o cara começou a falar um monte de merda. Daí eu fui lá brigar com ele, entendeu? Só que daí quando eu fui brigar com ele, ele saiu correndo. Só que depois ele voltou com uma garrafa. Daí ele pegou a garrafa assim da gente. Daí a garrafa quebrou assim no meio de todo mundo. Só que depois ele vazou lá. Mas, enfim. Aí, tava na missão, mano. Não tinha essa parada de festa, entendeu? Não tinha. Se eu falar pra gente que eu não fui, é mentira. Eu fui. Então, ano novo eu fui. Não, não era o foco. Não, tá louco, mano. Eu fiquei muito tempo. Eu fiquei, sei lá, eu fui em cinco festas, talvez no ano inteiro. Entendi. E uma delas é festa de ano novo. Aí duas festas de aniversário. E aí foi isso. Balada mesmo. Tipo, ah, vou numa balada. Não. Nunca fui. Minha rotina era essa daí. Acordava cedo. Trabalhava como engenheiro. Mandava me ir pros caras. Final de semana, ia pro laboratório. Que daí eu poderia trabalhar lá. E daí, em vez de trabalhar só a noite, eu trabalhava o dia inteiro. Aí pegando e-mail e mandando. Cara, fiz isso por uns três, quatro meses. E daí eu vi que, mano, isso aqui não vai dar certo. Eu não vou conseguir escalar. A minha meta era faturar 10 mil dólares por mês. Porque se eu tivesse 10 mil dólares, eu ia poder viajar e fazer minhas coisas. E aí, no meio do caminho, eu vi que não ia dar certo. E eu vi que, cara, isso aqui não vai escalar. Você bateu uma escalinha de quanto ali? Cara, faturava... Eu vendi, tipo, uns 5, 6 vídeos, sabe? Então, nem tinha faturamento constante ali. Talvez, sei lá, de 3 mil reais por mês eu tava faturando. Então, é bem zoado. Mas aí, eu percebi que não ia dar certo. E no meio do caminho, eu falei, cara, eu vou voltar a ser afiliado aqui. Porque, pelo menos, era uma coisa que eu acho que eu tinha mais know-how. E nesse meio tempo, tá? Tanto de quando eu parei de ser afiliado até agora, eu nunca tinha parado de escrever copy. De estudar, não tinha parado. Show. E eu fiquei muito melhor, mano. Muito melhor. Eu sabia... Eu entendi agora o que era um VSL. Sabia fazer um VSL. Sabia fazer advertorial. Eu entendi os diferentes formatos de copy. Entendia sobre o nível de substituição de mercado. Antigamente, eu só tinha uma ideia do que era, sabe? Tipo, a copy é isso aqui e tal. Bem iniciante. E aí, quando eu voltei, mano, pro mercado, e quando eu virei afiliado... Ah, entendi. Nesse momento, lá na Suíça, quando você foi voltar... É. Como você já tinha se manchido estudando, já tinha entendido tudo isso. Sim, eu já tava com esse know-how. No meio de 2017, daí, eu peguei e eu botei lá um criativo. Então, tipo, eu já tava trabalhando com copy há três anos. Eu ainda fazia freelancer. Eu ainda trabalhava pro Alan. Entendeu? O Alan mandava coisa lá. E da Suíça mesmo, eu escrevia a copy pra ele e jogava lá. Show. O que que me motivou a voltar a ser afiliado? Eu tava no Facebook e eu vi um anúncio que eu escrevi com, tipo, 50 mil likes. E daí eu falei... Caralho, mano. Um anúncio que você escreveu? É, eu escrevi... Que te plagiaram. Não, que o Alan tava rodando. Ah, entendi. Nossa, eu bati aqui no microfone. Tomara que não tenha... Deu um barulho aí? Ah, dá nada. Ah, desculpa. O Alan tava rodando aquele criativo e tava extremamente escalado. E eu pensei, meu Deus, mano. Eu criei esse crescimento econômico aqui. E eu conversava com o Alan. Eu sabia quanto que eles estavam faturando. E aí eu fiz a conta ali. Pô, então falta muito pouco. Eu só tenho que ligar a torneira. A água já tem. Então é só ligar a torneira pra água sair e eu conseguir ganhar grana. Então voltei a ser afiliado. No meio ali de 2017. E aí, cara, eu fiz um anúncio. Que eu achei que era o anúncio que eu tinha que fazer. Eu peguei um e-book lá. Que era um e-book de emagrecimento. Aí o funil era o seguinte. E-book criativo, pre-sell, que era um quiz. E aí um VSL. Peguei o criativo. Editei ele da melhor maneira possível. Peguei a pre-sell. Editei da melhor maneira possível. Peguei o VSL e troquei a página. Não troquei o VSL em si. Porque eu não tinha editor de vídeo. Show. Aí, cara, eu botei ali. Gastei 50 conto. Vendi 200. Opa. Daí eu, opa. Aí tá bom. Aí eu fiquei, tipo, uns 10 dias nisso, sabe? Gastava 50, vendia 200, vendia 50 todo dia. E aí um dia eu falei, mano. Vou ser mais brabo aqui. Botei 200 conto. 200 pila. Aí botei 200 e vendi, tipo, 600. Aí teve um dia que eu botei 400 e vendi 1.300. Cara, quando eu botei 400 e eu vendi 1.300. E daí eu fiz as contas, mano. 1.300, dá mais de 30 mil por mês. Eu tô ganhando, né? Hoje em dia eu sei que a fatura mãe não é nem muito. Mas na minha cabeça, mano, eu tô ganhando mais que o meu chefe. Mais que o juiz federal. Mais que todo mundo da minha família. Mano, nossa. A sensação. A sensação. Cara, acho que foi a melhor sensação da minha vida, tá? Eu pegava o metrô lotado, assim, sabe? E olhava assim. Gigante. E assim, ó. Não. Tava lá assim, ó. E olhava assim. Gente, vocês estão ligados que a minha campanha converte? Vocês estão ligados disso? Não. Vocês estão... Tudo um suíço de boa, vocês comem chocolate, né? Mas lá no Brasil minha campanha converte, mano. E daí eu tava... Daí, cara, eu fiquei muito feliz. Você tava na... Uma coisa interessante. Você fez mercado internacional na tua primeira vez que deu certo, né? Porque você tava na Suíça rodando no Brasil. Sim. Eu tava na Suíça rodando no Brasil, né? É verdade. Você tava fazendo o contrário. Exatamente. É. E daí... E, cara, imagina... Isso é até engraçado, tá? Porque depois eu escalei. E aí o pessoal falou... Caralho, tem um suíço aqui vendendo pra caralho. Era eu, tá ligado? Os caras acharam que era um bicho muito doido ali que... Ah, vou jogar um tráfego ali. Os caras ali, foda-se. Mas aí tá. Daí... Mano, eu gastei ali. Daí, quando eu botei 400 conto e vendendo 1.300, daí eu falei... Mano, eu sou brabo. Agora eu sou pica. Sou foda. Porra, tô rico. Aí, mano, eu andava assim, ó. E pensando... Meu Deus, o que eu vou fazer? E... A única coisa que eu pensei, tá? É. Você pensou agora eu vou viajar igual você queria ou você pensou agora eu vou escalar? Agora eu vou escalar. Não, tá louco? Mano, a viagem, foda-se, entendeu? Agora o que eu queria era dinheiro. E aí... É... Nessa época, eu tava botando 400 e vendendo 1.300. E daí eu pensei... Meu Deus, tá muito bom. Daí um dia eu investi os 400, só que não vendeu. E aí deu ruim negativo. Aí eu pausei a campanha. No primeiro dia, mano. Já reguei ali, sabe? Não, isso aqui dá demais pra mim. E aí, eventualmente, eu voltei e comecei a vender de novo. Quando eu vi que esse modelo existia, o que que eu pensei? Mano, eu vou voltar pro Brasil. Vou daí alugar algum lugar na frente da praia. Hum. Aí vou surfar, vou voltar, vou trabalhar com isso aqui. Vou aproveitar a minha vida. Viver como se fosse um nômade, sabe? Só que sem... Não, não como um nômade, mas viver com mais liberdade. Ter mais qualidade de vida. Show. E vou... Preciso de sócios. Vou trazer todo mundo que eu conheço pra trabalhar comigo. Porque, cara... Os meus amigos da engenharia mecânica, os caras tão ali fazendo... Projetando sistema de troca de calor, um bagulho complicado pra caralho, sabe? E foi aí que entrou o teu sócio. Exatamente. Foi nesse momento. Os caras tão fazendo umas coisas muito ninja. Eu chamei vários amigos meus. Vários. Tipo, eu acho que todos, tá? Todos. E nenhum deles deu moral pra mim. Todos achavam que, cara, isso... Não, isso não existe. Isso é zoio. Até parece que eu falei isso aí e tal. O André foi o único que falou assim... Ah, me explica como é que era. Cara, a minha rotina daí era assim, tá? No primeiro mês que eu trouxe o André pro mercado. Eu acordava, ia lá pro trabalho. Aí o André... Pensa. Primeiro lugar na UFSC, na UDESC, na CAF. Imagina tu pegar esse poder de estudo. Esse poder de conhecimento. Em vez do cara fazer engenharia mecânica, tu apontar ele pra tráfego. Vendo. E especificamente tráfego porque ele era muito analítico. Ah, você jogou ele no tráfego. No tráfego. Eu falei, André, tu vai fazer tráfego, porque eu já sei copy. Então tu tem que fazer tráfego aqui, tem que ficar muito bom nisso aqui, tá? Faz isso aí que vai dar certo. Aí beleza. Aí eu acordava de manhã, sem zoeira, tá? Tinha tipo 15 minutos de áudio no meu WhatsApp. É? É. E o áudio era assim, João, eu preciso que tu me explique aqui como é que funciona o pixel do Facebook. Porque o pixel, se ele marca as pessoas assim, por que ele não faz isso aqui e tal? E era pra marcar tantas pessoas, mas não marcou. Então sabe aquelas dúvidas de iniciante? Como é que funciona o pixel? Como é que é isso? O básico do básico. Eu também não sabia muito. E daí eu falei, mano, é assim, tentei explicar com o que eu sabia. Mas ficou muito tempo assim, sabe? Eu não tinha conteúdo na internet, né? Tanto assim. Não tinha nada? Tinha nada. Tinha nada. Não, meu Deus. Daí eu comecei a ajudar ele. Melhorei ali um pouco o conhecimento dele. As minhas campanhas começaram a dar uma leve escalada a mais. Então eu tava faturando ali, às vezes, 2k, entendeu? Mas nunca escalou absurdamente. Sendo afiliado ainda? Sendo afiliado. Você fazia o criativo e a página e ele metia tráfego? Não, não. Eu fazia... Eu rodava a minha estrutura e ele rodava dele. Era separado. Ah, entendi. Entendi. Não era tudo junto. Poderia ser tudo junto hoje em dia. A gente meio que compartilhava as coisas ali. Não, os criativos e tal. Mas cada um rodava o seu. Show. E aí, cara, ele começou a rodar lá. O André começou a ter um certo sucesso. E daí, a gente... A empresa que a gente trabalhava, eles pararam de fazer um livro, um e-book. Começaram a fazer uma cápsula de emagrecimento. E essa cápsula era vendida com advertorial. E daí, mano, eu olhei o advertorial, assim. Daí, todo mundo tava vendendo a cápsula ainda. E o gerente de afiliados queria migrar a gente pra vender essa cápsula. Só que a gente não queria vender isso aí. A gente queria ficar vendendo o e-book ainda. Porém, bateu ali um... Tinha uma competição que se tu fizesse tantas vendas, tu poderia ir numa imersão lá e tal. E eu queria muito que o André fosse. Pra o André poder pegar a informação e passar pra gente. Com outros top afiliados que estavam lá. Aliás, outros top afiliados não. Com os top afiliados. Porque a gente não era top afiliado. E aí, o André, ele quis ir nessa imersão. A gente começou a... Ele aumentou o budget lá. Ele eventualmente conseguiu ir lá. Fez um networking e voltou. E daí ele falou, cara, tá todo mundo lá vendendo essa cápsula aqui. E a galera tá tendo muito sucesso. Vamos fazer também. Só que, cara, nessa época eu era meio arrogante, sabe? E eu lembro que... Até peço desculpas aí, tá? Pro copywriter que fez esse advertorial aí. Mas eu lembro que eu pensei assim, cara. Eu falei, mano, eu me recuso... A rodar isso aqui. A jogar tráfego pra isso aqui. Pra essa copy ruim aqui. Eu me recuso a fazer. Eu lembro que eu falei isso pro André. E o André falou, tá, tu quer ganhar dinheiro ou tu quer ficar aí de besteira? E daí eu acabei eventualmente rodando aquela copy ali. Converteu de fato, tá? Só que eu fiquei incomodado com isso. E daí eu falei, mano, eu consigo fazer uma coisa muito melhor do que isso. Muito melhor. Eu ficava só falando pro André. E o André falou, tá, João. Então se tu é tão foda assim, por que tu não faz tão... Deu, ah, então tá, beleza. Aí sentei. Tá, como é que eu vou fazer a copy? Daí eu pensei, pensei. Dá, vai ser isso aqui e tal. Daí peguei, fiz ali a mensagem de vendas. Aí, mano, botei pra rodar. Aí quando eu botei pra rodar, mano, a gente gastou 20 conto. E vendeu 350. Que é isso. Que era o faturamento da empresa. Pra gente veio 180. Entendeu? E aí tá, daí a campanha era tipo 100 conto por dia. Aí gastei 20 reais, fiz uma venda. Gastei 40, fiz outra venda. Gastei 60, fiz mais uma venda. Aí do nada, eu tipo, investi 100 conto. E vendeu, sei lá, mil e pouco, sabe? E daí a campanha tava dando um ROI absurdo. Ridiculamente alto. E aí o André, a gente já chamou outro criativo. E daí o André botou mais orçamento. E a campanha aguentou. E mais. E mais. E a gente começou a faturar. O André, no caso, né? Mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, quinze mil como afiliado. Trabalhando na casa dele. E eu, o João, que fiz a copy. E a gente, o que aconteceu comigo? Bloqueado. Então, eu fiz a copy. Eu fiz o criativo. Eu dei pro André. O André escalou essa copy. Entendeu? E eu não consegui ter os resultados ali da copy. Mas tudo bem, entendeu? Naquela época, hoje em dia, eu penso, porra. Isso não é o melhor cenário, entendeu? O ideal é a gente compartilhar. Só que naquela época ali, cara, eu dava o meu funil pra todo mundo. Quem falava assim, João, o que que você tá rodando? Isso aqui, isso aqui, ó. Criativo, tal e tal. Passava pros caras, mano. Faz dinheiro, entendeu? Porque na minha mentalidade, qual que era? Era assim, olha. Isso aí que eu fiz, eu posso repetir de novo. E sempre que eu precisar de dinheiro, eu faço uma outra copy aqui e pego a grana ali. E de fato foi assim, tá? Por muito tempo foi assim. E aí, cara, o André começou a faturar muito. E quando ele bateu 10k por dia, ele me ligou. E a gente ficou, sem zoeira, tá? Uns bons três minutos, cara. Quatro minutos rindo. Tipo, só rindo. Sem falar nada. Sem falar oi. O André falou, cara, faturei 10 contos hoje. E deu, caralho, meu Deus. A gente começou a só rir, sabe? De felicidade. Que era totalmente fora da minha realidade isso daí. Totalmente fora da minha realidade. E os outros amigos lá da engenharia? Mano, continuaram não cristã? É que eu não mostrava mais pra eles nessa época. Eu falei, ó, quer vir, vem. Os caras não vêm, então foda-se. Vou tocar meu negócio. Aí o André veio, entendeu? Na verdade, outros eu tentei chamar ainda e mostrei. Só que os caras não aplicaram. E não tiveram a disciplina de aplicar. Aí aconteceu isso daí também. É isso. Mas, cara, daí o André começou a escalar a oferta dele. Como afiliado? Como afiliado. E aí foi escalando, escalando. Em dezembro de 2017, tá? Eu, na minha estrutura, eu faturei 30 mil reais. A minha meta era faturar 10 mil dólares. E eu não sei se o dólar estava em 3 reais naquela época. Acho que não. Estava mais já. Mas eu faturei 30 mil reais em dezembro. E a minha meta era mais ou menos isso daí. E o André faturou, mano... Não sei se foi 350 ou 430, tá? Como afiliado. E daí... Não, não sei se ele tinha virado top afiliado, né? Top afiliado, é. Só que a gente não tinha noção disso ainda. Era tudo muito novo, entendeu? Tu consegue imaginar, mano? Tipo, tu pega... Ah, botei 100 conto aqui. Ah, mil reais. Aí botei 400, tanto. É bizarro. Ah, botei 3 mil reais no Facebook. Aí o Facebook entregou os anúncios aqui. E vendeu 15 mil. É, loucura. Cara, isso daí... Tipo, bugou a mente, mano. Bugou a mente, assim. Eu não consigo passar para as pessoas... Que quem está vendo aí... A intensidade que é isso daí, cara. É surreal, é surreal. Tu conseguiu isso daí. É, é muito louco. E daí, cara, o André... A maquininha de dinheiro estava fazendo como? Catim! Catim! A caixa registradora cantando ali, mano. Estourando. É? Pó pegando. E aí o André estava voando, 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 vendendo ali o produto. E aí, é... Voltei para o Brasil. E no começo de 2018. Nisso, tá? É... Eu consegui daí arranjar umas contas. Daí fiz os meus primeiros sergitos ali como afiliado. E aí, cara... É... Nessa época eles lançaram um outro produto. Que era um produto daí de rejuvenescimento. Um produto de colágeno. E desse produto de colágeno... O nicho do João. O meu nicho, né? Aí esse produto de colágeno... Eu falei assim, olha... Eles deram essa cópia aqui. E daí o André começou a rodar também. Começou a vender. Só que eu falei, mano... Eu também me regudo a rodar essa daí. Eu faço uma melhor. Vou fazer uma melhor aqui. Ele, não, faz, faz. E depois a gente pode ir. Vai lá, vai lá. Aí, mano... Daí eu fiz, cara. Essa aí... Daí eu fiz a cópia ali e tal. Botei ali para... Para o André ver. O André viu e tal. Achou interessante. Daí a gente colocou para rodar. Mesma coisa, mano. Só que o CPI era ainda menor, cara. Era tipo 10 conto, 15 conto. Gastava 10, 15 e vendia 400 pilas, sabe? Era uma coisa absurda. Deu. Caralho, mano. Que loucura. E daí, nessa época, o André tomou um bloqueio e eu não tomei. Ah, ele falou, agora é minha vez. Ah, mano. Cara, daí... Mano, eu cheguei a faturar assim, ó. Eu cheguei a fazer 6 dígitos de venda por dia. Que isso, filho? Rolou. É. E era absurdo. Como afiliado. Como afiliado. Pensa o produtor. Para mim... Estava sorrindo. Filho da puta, estou vendendo mais que eu. Sim. Mano, o meu recorde foi 311 vendas num dia, tá? Com esse produto aí. Para mim, João, eu gastei... Olha só como o CPI era alto, tá? Aliás, como o CPI era baixo, desculpa. Eu gastei 6 pau. 6 mil reais no Facebook. Vendi 110 mil. Caraca. E veio para mim 40 mil de afiliado. Sim. Nesse dia... Olha como é que foi esse dia, tá? Eu acordei. Era meu aniversário. Eu lembro que era meu aniversário. Ah, que presente, hein? É. Eu acordei. Daí... Tá. Já estava no Brasil, né? Quando eu voltei da Suíça, pessoal, aliás, eu comprei uma mala nova lá. E daí eu trouxe a mala cheia de chocolate, mano. Cheia, cheia. Dei chocolate para todo mundo. Falei que era chocolate para umas meninas também. Acabei não dando. Aí... É, mas foi bom. E eu descobri... Ah, mas foi bom. Eu descobri que se tu comer chocolate todo dia sem dor de cabeça, sabia? Eu não sabia disso. Você dá dor de cabeça? Tu fica com enxaqueca. Se tu comer uma quantidade suficientemente grande de chocolate, tu fica com enxaqueca. Eu só descobri isso porque eu comia duas barras por dia na Suíça todo dia. Que isso. É, que era um franco suíço, mano. O Lindt aqui, que é 15 conto, 20 conto, lá é um franco. Aí eu ganhava 1.800 francos. Dá para comprar 1.800 barras. E aquele Lindt lá é bom, hein? É bom, cara? E daí eu voltei para o Brasil. Aí tá, já estava vendendo ali. No dia do meu aniversário, tá? Que vai ser semana que vem agora, dia 25 de fevereiro. É, boa. Aí eu peguei, acordei. Minha mãe, olha, vamos fazer um almoço aqui para ti e tal. Aí beleza, vamos. Aí eu fui lá na casa lá do... Era um salão de festa lá de um familiar. Aí acordei, fui lá. Comi. Aí depois dormi um pouquinho. Só estava assim, né? Acordei. Sim. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, olha só isso aqui, ó. Aí eu mostrei para ela aqui, ó. O dashboardzinho. Daí a minha mãe mesmo, cara. A minha mãe, quando eu comprei o primeiro curso de cópia, ela falou assim, Cara, para de comprar essas merda. Só ganha quem vende. Deixa de ser burro. Ela pegou e mandou essa pra mim. E daí eu creio. Ela levou a cadela, né? Hoje em dia ela é... Cretinha. Não fala nada. Mano, eu acho que todo mundo do digital chegou a fazer isso aí com os pais. Na moral. Sim. Você estava morando com ela aí nessa época ainda, tá? No começo de 2018, sim. É que eu voltei... Na verdade, é. Eu já namorava com ela. É, porque você estava fora. Eu estava fora, é. Só que eu fiquei dois meses com ela, daí fui morar com o André. Entendi. Aí, o que que deu? Nesse dia acordei, fui lá para o almoço, depois voltei, dormi, acordei, joguei bola, tá? Que eu tinha marcado lá. Joguei bola com os meus amigos, voltei para casa. Então aí, banho, joguei um FIFA com o meu primo. Ganhei ou perdeu? Ganhei, lógico. Aí, eu olhei o dashboard, 40 contas. Eu, caralho, mano. Daí, eu lembro que eu falava isso aqui, tá? Eu falava todo dia para a minha mãe. Eu falava, mãe, que vida abençoada que a gente tem, cara. Olha isso. Não, tipo, isso é muito doido. E daí, nesses poucos meses que eu morei com a minha mãe, a minha rotina era assim. Acordava, estudava alguma coisa de cópia, rodava o meu tráfego. Aí, a gente ia para a praia, ela me levava lá para a praia. E daí, ela ficava lá e eu surfava, que eu fazia aula de surf. E aí, voltava para casa. E daí, cara, por uns dois meses foi essa a minha rotina. E, mano, nessa época aí, tá? A gente estava daí, o André estava estourado, faturando ali 300, 400 mil. Eu também, mesma coisa. A gente ganhou tudo o que tinha para ganhar. Top afiliado de tudo, prêmio de tudo. Tudo o que tinha ali para ganhar, a gente já tinha ganhado. Essa empresa, cara, eles levavam a gente para lugares de acordo com metas que tu batia. Então, ah, eu sou afiliado e eu bati mil vendas. Aí, tu ia lá para um resort lá com eles. E aí, a gente foi no resort lá para receber a premiação de... Aliás, não para receber a premiação, a gente tinha ganhado o resort. A gente foi para lá. No resort ia ter um evento que ele ia dar premiações, placas, falar quem ganhou a competição. E ele falou assim, gente, quem fizer agora, tá? Sei lá, 5 mil vendas, tu vai poder ir para a Colômbia. Para a Cartagena. Cartagena? Cartagena. Você gostou de lá? Então, quando ele revelou a competição, quando ele revelou que era 5 mil, eu já tinha feito as 5 mil. Então, tipo, quando ele falou que a competição ia acontecer, eu já tinha ganhado o prêmio, entendeu? Caraca. Porque, cara, a gente estava vendendo muito, 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 assim, absurdo. Cara, a gente estava botando ali um milhão e meio no bolso do cara, mais ou menos. De faturamento, né? Só que daí vinha para a gente, vinha para todo mundo. Aí, cara, nesse meio tempo que eu voltei para o Brasil, quando eu falei com o Alan, eu já estava faturando muito mais que o Alan. E o Alan ficou impressionado. Ele falou, mano, como assim? Tipo, tu trabalhava para mim e agora tu está voando, sabe? E daí ele quis ser nosso sócio. A gente foi numa mentoria do Daniel Monge, conhece? Não. O Monge era um co-prayter famoso das antigas aí. Aí eu fui na mentoria dele. Aí lá o Alan, eu apresentei para o Alan os resultados e tal. Dei o meu funil para o Alan também. Falei, Alan, quer rodar? Está aqui, ó. Soltou ali no negócio ali, pegar o link de afiliado, aperta o botão aqui e roda. O Alan fez um milhão assim, tranquilo, de boa. E aí o Alan, ele meio que viu que eu era um ativo, que eu era um co-prayter bom e que ele queria trabalhar comigo. E ele propôs, olha, vocês estão vendendo esse produto aqui, não é? Vocês estão... Afiliados. Afiliados aqui desse produto. Cara, vamos fazer o nosso produto. E aí ao invés de pagar a comissão para os caras, a gente ganha tudo. A gente lida com a logística aqui. E eu falei, ah, beleza. Cara, isso daí gerou um puta estresse emocional porque eu não falei para o produtor que eu estava fazendo isso daí. Porque é a verdade que eu senti vergonha, entendeu? E daí... Nossa, foi um rolo porque daí a gente tinha uma amizade. Ele achou que eu estava copiando ele e tal. E de fato... Mas você que criava a copy. É, a mensagem de vendas, eu que criei. Só que ainda assim é ruim, sabe? Porque, pô, ele também... Eu entendo, ele perdeu um top afiliado ali para ele, sabe? E daí... Isso já gerou muita treta no mercado. Já, já. Daí... É... Ele meio que falou que a gente copiou ele e tal. Mas nada a ver, né? A gente fez tudo do zero. O produto daí que nasceu disso foi o Renova 31. E aí, no começo, tá? Desse processo, onde a gente estava fazendo o nosso produto, eu, o Alan, o André, a gente meio que começou a conversar mais. Daí o Alan fez uma com a gente e falou assim, cara... É... Eu nunca vi isso aqui antes. Eu acho que a gente tem a possibilidade de ser uma nova Empiricus. Olha a mente dele, tá? Hoje em dia eu acho que ele estava meio incorreto, mas... Ele falou com isso daí. E aí, eu quero... É... Vamos fazer uma sociedade aqui e tal. E daí o André falou, tá? Mas eu não sei muito ainda. Porque o André, de fato, era o que menos sabia. Aí a gente dividiu 45 Alan, 45 João, 10% André. E aí, cara... A gente mandou produzir o produto. A gente fez com a cápsula, lá do Kaiser. Daí fizemos com outros. Acabamos fazendo por conta própria, porque era muito mais barato. E aí, quando a gente lançou o produto, cara... No primeiro dia, assim, já vendeu pra caralho. E no primeiro mês de vendas, a gente vendeu 2 pontos... Foi 2,4 ou 2,7 milhões de reais, tá? Caraca. Primeiro mês, mano. Com os mesmos funis que eu tinha criado. Então, o meu trabalho, o que que era? Você só mudou o produto daquele diretorial. É. E meteu grana. Só que daí, qual que era o meu negócio? Eu precisava disso. Eu precisava de mais ativos pra poder veicular. E mais tráfego, pra poder escalar mais. E daí, o André... Por isso que o André é um gênio. O André meio que falou, olha... Tem Facebook, mas também tem native ads. Vou aprendendo native ads. O André foi lá, sozinho, tá? Sem conteúdo. Aprendeu. Descobriu. Cara, coisa de 2, 3 meses, a gente tava investindo 1 milhão em native ads. Mas, é, em Tabula, Outbrain e tal, a gente era o maior anunciante do Tabula do Brasil. Tabula não, Outbrain. Tabula, acho que a gente não chegou a pegar o top 1. Mas aí, em pouquíssimo tempo, sabe? Por isso que eu falo que ele é muito foda. E aí, cara, é, nesse começo aí, daí, da... Foi assim que surgiu daí a Neolife. A gente, é, alugou daí uma cobertura, num... Lá no norte de Florianópolis, na frente da praia. O Alan morava na cobertura. Aí, na parte de cima, a parte de baixo era meio que a sala do barro do escritório. E aí, mais pra baixo ainda, Ficava daí o... No caso, no segundo andar, né? Não no mesmo prédio. Ficava daí um apartamento que alugou e morava aí o André. Como é que era a rotina? Acordava cedo, estudava. Cópia o tráfego. Dava 9 da manhã, 8 e meia, subia. Trabalhava lá, conversava. Escalava as campanhas. Dava meio-dia. A gente jogava videogame. E aí, geralmente era Mario Kart. Aí, dava um pau nos caras. Destruía, assim, arregaçava. Aí, dava 7 da noite. Outra surra também. Ó, pessoal, querem saber por que o Alan parou de ser meu sócio? Não é por causa do Ayahuasca. É porque ele apanhava tanto... No Mario Kart. No Mario Kart, é. Que daí ele... Grilou. É, a cabeça dele ali, entendeu? Por isso que ele foi meditar. É o estresse, cara. Você jogar comigo, cara, é psicologicamente cansativo. Eu quero ver essa parada. Sério, mano. Tu acha que não? Cara, eu sou muito chato, mano. Eu sou chato, chato. O jogo já começou, João. O jogo já começou. Eu tô ligado. E tu não sabe ainda que o jogo já começou. Eu tô ligado. Vou até mandar um abraço pro Som aí, tá? Que me desafiou no grupo do WhatsApp. Ó, sim. É? É. O Som me desafiou. Foi jogar comigo. Esqueceu o play. Mas eu entrei na mente dele, cara. O Uri tá até hoje transtornado. Eu vou fazer o seguinte. O podcast deve sair, sei lá, semana que vem ou na próxima. Eu vou tirar uma fotinha do resultado de hoje. Não vai botar aí. Beleza. Ó, mas assim, pessoal. Se eu... Caso eu perca, eu garanto pra ti, tá, João? Eu te garanto, mano. Eu vou treinar, cara. E eu vou te dar um pau. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida, cara. Ó, uma prova disso, tá? O Ítalo... Ó, o Ítalo tá vindo aí também, né? O que que o Ítalo fez? Eu fui na Filhados Brasil lá em 2018. Ah, eu tava lá. Então, tinha um FIFA lá. Tinha, tinha um FIFA. Sentei lá, fiquei jogando ali. Chegou o Ítalo do meu lado. Foi jogar comigo. Jogou, jogou. Gol. 2x0 pro Ítalo. Aí eu olhei assim. Não, beleza, né? Deixa quieto. Voltei pra casa, mano. Hoje em dia, pergunta pra ele o que acontece. Pergunta pra ele o que acontece. Agora o Deltweiss nós trocando essa ideia, né? É só pau. Cara, é só surra. É só aqui, ó. Passe pra um lado. O Ítalo tá até hoje procurando a bola, mano. E eu me sinto mal, cara. Porque ele me chama pra ir na casa dele. Ah, vem aqui jogar uma FIFA num domingo. Daí o cara faz um churrasco, põe um FIFA. Eu vou lá e dou um pau nele. Aí, tadinho. Desculpa, Ítalo. Vou pegar mais live contigo. Ai, show. O que eu tava falando, mano? Ah, do Renova. Aí começou dois e meio. Ah, é. Daí a gente começou a voar de vender, assim. A destruir de vender. E, cara, vendeu, 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 vendeu. E pra mim era absurdo. Porque, cara, três meses atrás... Isso foi, tipo, em fevereiro, entendeu? De dezembro. Dezembro? 2018. Em fevereiro, eu tava faturando 30k por... Eu faturei 30k por mês. Em fevereiro, 2.7 ou 2.4 milhões. Não lembro exatamente o valor. Cara, isso aí, tipo... Da tilt, né? É, eu fiquei... Meu Deus, mano. Isso aqui é muito absurdo. E o mais doido é que, assim, ó. Eu não tinha ficado melhor em COP, sabe? Eu não tinha estudado mais. Você só... Tudo que eu fiz foi... Estruturou. Jogar tráfego, entendeu? Eu só joguei pro mercado as paradas que eu já sabia. E daí que eu comecei a entender. Eu falei, caralho, mano. Talvez eu saiba de uma coisa que as pessoas não saibam. Porque pra ter esse resultado aqui... E daí sim que eu fui. Daí que eu fui entender que, pô, a minha copy-converte. Daí, por isso que eu acho que eu ganhei essa fama, entendeu? Porque eu fazia uma coisa que era completamente diferente do que todo mundo tava fazendo. E faturava muito mais do que eles. Sim. E daí, por isso que veio esse negócio do João Copywriter aí. Ah, esse produto aí faturou 40 milhões, né? Sim. Foi de 35 a 50. Não sei exatamente quanto é que é o valor. Mas é por aí. Foi bastante. Show. Foi o produto... Um dos que mais faturaram, assim. Isso em quanto tempo? Isso em coisa de... Um ano e pouco. Um ano e pouco, é. Um ano e meio. Ficou nessa média, entendeu? De três... A gente começou em dois e meio. Foi subindo, subindo, subindo. Mas enfim. Voltando pra história. Que daí eu já conto linearmente. A gente chegou lá. Aí começou a faturar pra caramba. Cara, chegou a Afiliados Brasil. Fomos a Afiliados Brasil. Tomei o pau pro Ítalo. Mas fiz a nota mental de dar uma surra nele hoje em dia. Graças a Deus. Consegui essa meta. E daí, na saída da Afiliados Brasil, tá? Eu tava andando e tinha uma pizzaria. E daí eu tava com afiliados meus. Que tava me ajudando a vender o Renova. E a gente foi na pizzaria. Eu falei, olha, vou pagar uma pizza aqui pra vocês e tal. Era afiliados bons. Hoje em dia, um deles é meu contador. Que é o Johnny. Que é muito bom também. Recomendo. E aí, cara, lá nessa pizzaria, tinha uns moleques sentados ali. Com um crachazinho, entendeu? Bonitinho. E, ó, a parte da sorte de novo. E daí eu entrei, né? Daí eu cheguei lá e olhei os caras ali e falei, ah, vou falar com os moleques aí. Falei, ó, beleza, tudo bom? Meu nome é João. É, tudo certo? Ah, tudo. Daí comecei a conversar. Cara, era o Marcos Wecker, da Epimax. O brabo, entendeu? Caralho. É, um cara que já tava no mercado há vários anos, já tinha faturado muito mais do que eu. Um cara muito violento. E daí eu falei com o Marcos... Gente boassa, né? Muito, muito. Não, nem parecia ser um cara foda assim. Tem cara de ser meio nerd, né? Sim. Daí eu... Tava o Marcos ali, Marcos, a Betina, o Gui, o clã Wecker aí. Clã Epimax. É, o Clã Epimax. E daí eles falaram... Eu falei, ó, tem uma oferta aqui e tal. Eu nem falava isso, oferta. Eu falava, eu tenho um produto. Eu nem usava esse termo, oferta. E aí a Betina, tá, quanto é que vocês tão pagando no frete? A Epimax lançou naquele afiliado do Brasil. Eu lembro, pô. Ele... Eu lembro. Eles tavam dando cerveja. Sim. Eles não tinham estrutura grande ainda, sabe? E daí eu peguei o contato deles, fiz uma call com eles e virei um dos primeiros clientes deles lá da Epimax, naquela época. Eles me converteram ali, a gente tava na monetize. E aí, cara, foi... João, foi nesse afiliado do Brasil que a gente se conheceu. Ah, é? Foi, que a gente foi andar de kart. Tenho certeza? Acho que sim. Acho que não, mano. Não? Acho que foi no próximo, porque eu não tinha ganhado. Eu lembro que... É, eu lembro que eu tava meio doido, né? Eu chegava pras pessoas e falava assim, mano, olha só o que eu ganhei, me segue no Instagram. Acho que eu falei contigo, né? Foi. Só que eu não tinha ganhado pra mim ainda. Era o trem da monetize. De 30 milhões, né? Exato. É, não, eu não tinha ainda. Não? Foi no... Foi no... Acho que foi em 2019. Que a gente se conheceu. Tá, então vai. É, pode ser, não sei. Ah, sei lá. Acho que foi em 2019. Então, deve ter sido, porque se você encontrou a galera do Epimax nesse dia, a gente não foi no kart. Sim, não, eu não fui no kart. Então foi em 2019. Em 2019, sem dúvida. Em 2019. Não rolou kart, não. Aí, cara, eu voltei pra Floripa, o Alan fez a call com eles e tal. E daí eles ficaram impressionados com o nosso volume. E, de fato, eu também fiquei impressionado com o nosso volume. A gente não sabia que o nosso volume era tão... Aliás, eu sabia que era alto e pra mim era surreal. E eu sabia que era mais alto que muita gente. Só que eu não sabia que tinha gente no mesmo nível ou fazendo ainda mais. Eu achei que a gente era os brabos dos brabos. Porque, porra, faturar um milhão por mês, cara, um milhão, tá ligado? Muita coisa. E aí a gente fez a call. E daí o Marcos lá, ele falou, conversou com a gente, a gente ficou meio amigo. E daí ele falou assim, olha, vai ter um Mastermind aqui em Floripa. E quem quiser ir no Mastermind aí, pode ir e tal. O Mastermind vai ser muito bom, vai ter um pessoal bem legal. Aí tá. Aí eu falei, não, beleza, eu vou. Aí foi lá o João, o André, o Alan. E a gente foi lá pro Mastermind numa casa lá em Jurirê. Cara, quando eu entro no Mastermind, eu vejo um monte de nerd. Um monte, um monte, vários nerds. E um monte de mulher assim, ó, bonita, entendeu? Magra, loira, alta. E daí eu falei, mano, os moleques trouxeram as minas pra fazer uns negócios aqui, né? Não sei. Aí eu fiquei com essa impressão. Aí tá. Aí quem que tava lá? O Arthur Ribas. Com a esposa dele, tá ligado? Nossa. É, mano, olha a bola fora. Tava o Lucas Castellani. É porque os moleques só pegam russa, entendeu? É tudo mulher. Eles não querem brasileira aqui de boa. Não, uma mulher vai ter que ser uma russa lá longe, lá de não sei onde. E daí eu fui descobrir o que que tava acontecendo. Era um grupo desses caras. Uma galera que já rodava tráfego. O grupo da galera escalava forte. Escalava violentamente, mano. Os caras assim, ó, eram o Marcos. E esses caras, eu tenho até uma história deles, que eu chamo eles como se eles fossem os cavaleiros do marketing digital. Os três cavaleiros, que é o Marcos, o Arthur e o Gordo Profissional. Nossa, o Gordo tava lá? Não, o Gordo não tava, ele não tava. Mas ele tava... Ele foi um dos primeiros ali que... Cara, o Arthur comprou um resort vendendo cápsula. Tu tem noção quanta cápsula o cara tem que vender pra isso? Muita, né? Imagina tu vender cápsula, assim, ó, de 200 contas, e tu comprar um resort. Porra, tá ligado? É muita cápsula, mano, que tu tá vendendo. É um negócio absurdo. É, o cara nutriu o Brasil todo. E daí... Lá eu conheci os caras ali, o Arthur, o Lucas Castellani, o Jonathan. Conheci uns caras muito bons, assim. Nessa época, o Gordo já era muito bizarro, né, velho? Já? Não, ele já era muito... Cara... Ele já era muito bizarro. Há muito tempo, entendeu? Tipo, esse game que eu cheguei... Eu lembro quando eu conheci o Gordo, ele tava mostrando... Ele tava com um relógio de um milhão e meio no pulso. É, é desse nível. Aí eu falei assim... Que porra você faz? Aí ele entra no meu Instagram aí... Aí eu entro no Instagram dele, só tinha comida, tá ligado? Ele come. Tanto é que eu só fui descobrir tudo da estrutura dele uns três meses depois. Sim, não, o Adriano é foda, cara. Puxa foda. Ele é muito bom. Ele é pica. É. Todos eles, né? Todos eles são gênios. E daí eu conheci lá o pessoal e daí, cara, quando eu entrei naquele mundo ali e eu vi, poxa, esses caras estão fazendo aquilo que eu queria fazer. Todo mundo é inteligente, os caras estão namorando aqui com as russas, não é nem brasileiro para os caras, é só russa, entendeu? O nível deles é esse. E os caras faturam a grana aqui com o marketing digital, viajam muitos, são nômades. E daí eu apelidei eles, né? Eu falei, olha, vocês são os caras do submundo do marketing digital. Ninguém conhece vocês. Ninguém conhecia os caras. É, vocês estão aí, tipo, vocês faturam muito mais do que todo mundo que eu conheço, disparado. O Arthur mesmo, meu Deus. Sim. E aí, porra, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Só que eu impressionei mais eles do que eles impressionaram. Por quê? Porque eu era o único cara lá que não copiava oferta. Então, qual que era o business deles? Ah, o Arthur, olha, tem essa oferta aqui que está rodando lá nos Estados Unidos. Aí ele pegava, traduzia e rodava no Japão. Sim. E fazer essa arbitragem. O Lucas é a mesma coisa. Todo mundo fazia isso daí. Só o João, né? O coitado, triste. Que ele tinha a brilhante ideia, né? De criar do zero. É por que que eu fazia isso? Não sei, mano. Porque foi o que eu aprendi. Mas, o que que o Arthur pensou? O Arthur pensou assim. Cara, se esse cara, ele sabe fazer isso. Eu só pego esse cara. Tudo que eu tenho que fazer é pegar ele. Mandar ele escrever. Traduzo pro mundo todo. Eu tô podre de rico. Então, ele teve um interesse em mim. Ao menos é isso que eu acho que aconteceu. Essa é a minha intuição. Só pra galera sintonizar. Galera, o Arthur é o dono da Q-Fi. O Marco é o dono da App Max. E o Gord profissional é o único cara que tem estrutura que roda encapsulado internacional. Certo? Então, assim, aquilo que a galera faz no Brasil, ele faz no mundo inteiro. E ele é o único cara que tem essa porra. E o Lucas Castellani, ele é o dono do CartX. E agora eu sou o dono do V-Turman, entendeu? É isso aí. Os moleque tão indo pra software aqui. É isso. Mas aí... Onde é que eu tava, mano? Ah, é. Daí eu conheci lá o pessoal. E daí o fato de eu criar copy, eu acho que impressionou um pouco eles. Sim. Porque eles falaram, cara, tu não precisa copiar. Tu pode fazer a parada, isso aqui. É muito poderoso. E daí eu expliquei pra eles como que eu fazia. Falei, olha, a bigardinha é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tem que fazer isso aqui, etc. Aí eu expliquei. Aí meio que me vendi pro Arthur. Aí tá. Cara, e tu é um cara muito despachado, né? Qualquer mesa que você senta, a galera para pra te ouvir. Isso é engraçado. Eu acho que tem essas besteiras aí, cara. Ah, na faculdade o meu apelido era João Louco. Porque eu realmente fazia umas loucuras, sabe? Cara, era foda, tá? Eu sentava na mesa, assim, no restaurante universitário, né? Era 1,50 pra tu comer lá. Aí era um monte de arroz, feijão, uma carne vagabunda. Aí sentava lá, eu dava em cima das minas ali, sabe? Eu era louco, mano. Eu apontava na faculdade. O dia que eu conheci o João... Dava trabalho. A gente foi no card, né? Aí tinha um tanto de cara lá, tipo... Aquela turminha que tava ali, tava todo mundo faturando, tipo assim... Ah, sei lá, 300 mil por mês. Vai, uma galerinha famosa no Instagram, né? 50, 60 mil seguidores. Pouco, né? Aí o João chegava e vinha todo mundo... Caralho, mano! Você é famoso, né? Me segue no Instagram. E aí, mano... Todo mundo, tipo... Beleza, ninguém conhecia o João direito. Ninguém sabia os resultados que ele tinha, tá ligado? Nem sabia o tanto que ele era pica. E, mano, beleza. Ficava nessa parada. Aí os caras estrelinhas ficavam assim, né? Aí quando é fé, alguém... Alguém me deu um toque. Alguém falou... Esse cara é esse cara. Eu falei... Opa! Aí eu já saio cutucando todo mundo. Aí quando é fé, passou uma horinha e meia, assim... O João sentou na mesa, assim... Começou a falar... Todos os bobão que antes tava achando que era alguém... Ficou assim no João. E o João... Mó zoando todo mundo. Só besteira, só besteira. Cara, eu falo muita besteira, mano. Muita besteira. Eu tenho o Dom... Com a minha namorada mesmo, cara. Eu acho que das... De dez coisas que eu falo, nove são besteiras. E o duido é que ela acredita. E quando ela acredita, daí mesmo que eu vou mais fundo ainda... E evoluiu na besteira ali, sabe? Tadinho. Não confundi ela. Aí, cara, beleza. Conheci lá o Arthur e tal, o pessoal. Aí eu não sei o que eu fiz. Que eu peguei o WhatsApp da Arthur e a gente começou a conversar. E aí eu tava voltando de Porto Alegre pra alguma coisa. Eu fui lá por causa da minha família, eu acho, não sei. E daí ele falou assim, cara, vem aqui em casa, que é meu aniversário. É aqui em Balneário Camboriú. Eu mando um Uber te pegar. Aí eu falei, mano, não precisa, eu vou de carro. Aí eu peguei o carro, fui pra lá. Daí eu cheguei lá no apartamento do Arthur, que é na frente ali do... Daquela rua mais foda lá de coisa, né? Tipo a beira-mar lá. É, a beira-mar lá de... Tu vai de Floripão? Não, tô daqui. É, só daqui. Ah tá, aqui beira-mar é a rua mais famosa de Floripão. Achei que tu... É, meu padrinho agora lá. Ah, tá. É, eu esqueci o nome desse negócio. A Avenida é... Acho que é da Atlântida. É, ou América, alguma coisa assim. É, ou Atlântida, é. Aí eu, a rua principal lá. Aí tá, daí eu olhei assim, eu, caralho, o bicho mora aqui, top. Aí eu apertei o botão, daí subi. Daí eu, caralho, só tem um apartamento por andar? Pô, que top. Aí eu abri a porta assim, daí veio o Arthur, né? Gigante. Daí eu olhei assim, deu... Caralho, mano, tu mora aqui? Que top. Pensando, né? Daí eu entrei assim, aí tava a Alex ali, né? Que hoje em dia é muito amiga da minha namorada, lendo o livro Seeking Wisdom, Procurando Sabedoria, do Peter Bevelin. Nunca esqueço disso, cara. Olha só como me marcou nessas coisas. Eu lembro exatamente os detalhes. Aí tava o Arthur lá, aí tava o Edel, que era o sócio do Arthur. E daí tava mais um monte de gente lá, que foi pro aniversário do Arthur. E daí eu trouxe o chocolate pro Arthur, sabe? Só que eu fico até com vergonha de dar, sabe? Eu falei, ó, mano, pega aqui, ó. Eu enroxei aí pra ti, come aí, aproveita. É nice. E daí ele falou assim, tá, o que que tu faz? Daí eu comecei a falar, ó, a gente tá fazendo isso aqui. Daí eu contei um resumo da história que eu contei pra vocês. A gente rodava um produto aqui como afiliado, daí eu criei o funil, vendeu bem. Daí a gente fez outro aqui, criei o funil, vendeu bem. Daí a gente pegou o produto aqui, botou aqui, a gente tá rodando o nosso produto aqui agora. E é isso aí que a gente tá fazendo, rodando esse produto aqui, vendeu essa grana. Daí o Arthur falou, tá, então tu criou um funil que vendeu bem. E aí tu pegou esse produto e criou o teu, né? Eu falei, sim. Daí ele falou, tá, então, o que que tu acha então de só pegar o primeiro produto, que tu também fez o funil, e fazer a mesma coisa? E daí eu fiquei tipo, nossa, mano. Por que que eu não pensei isso antes? Tipo, porra, isso é óbvio, tá ligado? Por que que eu não fiz isso? Aí tá, eu voltei pra casa com essa ideia. Eu falei, André, vamos fazer isso aqui. Daí a gente foi no Google, cara, juro por Deus, tá. A gente pegou, foi no Google Drive, pegou a advertorial, botou na página. Botou no Tabula, ou no OutBrain, apertou o botão. Gastamos 70 conto, vendemos 400. Aí, porra. Daí, cara, essa oferta fez mais de 20 milhões, sabe, também. Tipo, o Arthur meteu uma frasezinha assim. Daí eu falei, mano, o dinheiro por frase que esse cara me dá é muito alto. Acho que é por isso que eu gravei tanto, entendeu? Que eu tenho que escutar mais o que esse moleque fala. E daí, nessa época, o Arthur e o sócio dele, o Edward, estavam com um plano de vender na Nigéria. Então, antes do Arthur sequer fazer startup, ele tava rodando oferta ainda. E, cara, ele montou uma fábrica na Nigéria. E ele vendia na Nigéria com cash on delivery. Como é que é isso? O cara ia lá no teu site, falava, quero receber o produto. Dava o endereço. E um motoboy na casa do cara, dava a cápsula, pegava a grana e vazava. Mentira. Todo tipo de merda que tu consegue imaginar, acontecia. Tudo. Motoboy roubava o dinheiro? Sim. Ele ia lá e o cliente não pagava? Sim. Motoboy se acidentava no meio do caminho? Sim. Tudo. Tudo que tu possa imaginar de desgraça dava certo. Só que o custo de tráfego era tão barato, o CPI era centavos. Que ainda assim compensava toda essa desgraça e ainda dava muita grana e ele faturava sete dígitos. Assim, olha que loucura, mano. É um bicho diferenciado, não é? Porque assim, qual que faz a cara dele? O maior custo pra vender não é o produto, é o tráfego. É, ué. O custo vai ser o quê? 40% ali, 50% do teu faturamento vai ser tráfego, se você tá fazendo uma oferta direta. E daí ele, tá, então como que eu reduzo isso? Qual país tem um custo mais barato? Aí ele testou em vários países, a Nigéria tem 200 milhões de habitantes, falam inglês. Então tá perfeito ali, sabe? Ele consegue entrar no país de uma maneira muito melhor, não é uma língua nigeriana bizarra. Nigéria não, uma língua africana. E aí ele foi pra lá. Puta sacada. Só que, qual que foi a sacada número 2 daí? Pegar o poder de fogo do João, a cópia do João e meter lá na Nigéria. Entendi. E apavorar lá os moleques, entendeu? Aí eu ia dar trabalho na África, mano. Aí sim vocês iam ver, tá? E daí a gente chegou a fazer alguma coisa, não lembro. Daí eu não lembro se deu certo ou não deu certo. Eu acho que deu mais ou menos certo, só que daí o Arthur tava com uma outra mentalidade de fazer startup e tal. Aí ele fez depois um negócio de pagamentos lá, de empréstimo. Uma coisa muito doida, tá? Tem uma coisa que eu não sei porra que ele não simplesmente fez uma coisa com marketing digital no Brasil. Ia ser muito mais fácil, entendeu? Ele fez umas 10 startups pra acertar daí a Qify no final. E tipo, eu fiz só uma, que é o Vtube. Só que eu usei essa autoridade que eu tinha no mercado pra facilitar a venda, sabe? E é muito mais fácil vender dessa maneira. E o Arthur tem muito mais autoridade que eu no mercado. E daí... Não, sem dúvida. Ele conhece gente muito maior. É, não. Sim, sim. Aí, cara, daí... Nesse meio tempo aí, tá? Isso daí, 2018. Conheci ali o Arthur e essa galera toda, vendemos. Aí, 2019, mano, aí foi o ano de ouro ali que o pau realmente pegou, tá? A gente entendeu que, porra, eu não preciso vender um produto só. A dica que o Arthur me deu, eu consigo ter mais ofertas. Então tá, então... E se eu tiver pra isso e pra aquilo e pra isso aqui também? Aí, mano, tudo que tu possa imaginar, assim, a gente vendeu nesse período. Tudo. Todos os nichos? Todos. Todos os nichos. Relacionamento, saúde, todos eles. Aliás, mentira. A gente não vendeu... A gente não vendeu coisa de disfunção erétil. Isso eu não vendia. A gente tentou vender, só que o Alan... É que o Alan, meu sócio, né? Ele tinha muito uma pegada de... O Alan tá contigo até hoje? O Alan não. O Alan é sócio. Ah, ele foi... Então eu lembrei. Ele tá... Ele tinha muito uma pegada de construir um negócio pra longo prazo e tal. E a gente, mano... Não tem como fazer um negócio de longo prazo e fazer um advertorial aqui, grey hat, que sai barra black hat. Não tem como. A gente tá fazendo uma parada de curto prazo. E daí tinha esse desalinhamento. Foi por isso também que a gente acabou, eventualmente, separando. O Alan não gostava muito de trabalhar ali com a gente. E... E daí, cara, por isso o Alan meio que barrava um pouco as ofertas ali pra gente lançar. E a gente lançava... Acabava lançando menos coisas, mas... Entendi. É. Mas aí, esse tempo, a gente... Cara, faturou muita grana, entendeu? Tipo, todo mês ali era 4, 5 milhões, sabe? Faturamento bem alto. Nosso top mês foi 6,3 milhões de faturamento. E a gente aprendeu a fazer back-end também. Então, eu descobri, né? Porra, a grana não tá no front-end, mano. No front-end vai ter custo de tráfego, a grana tá aí tu vender mais pra mesma pessoa, pra que ela compre de ti, sem aquele custo ali, aí sim vai tá a grana. Aí que entrou a parada da recorrência. É. Recorrência, e-mail, marketing muito forte também. O Renova 31, cara, dava 300 mil reais de lucro todo mês com e-mail. Sim. Só e-mail. Mandava e-mail ali, pau, promoção, isso, aquilo. Todo mês caía ali essa grana aí. Tava muito bom. É... E daí, cara, o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente saiu daquela... A gente tava naquela cobertura. Aí foi pra uma outra cobertura maior. Aí depois a gente alugou um escritório lá pra cento e poucas pessoas, sabe? Um negócio gigantão, assim. Era tipo, era absurdo. A empresa que tava no nosso escritório antes foi vendida por 100 milhões de dólares, que ela decora. Então a gente tava no pau de tecnologia ali de Floripa, porém uma empresa de marketing direto vendendo o Capsula, sabe? Então era bem diferenciado ali. E aí... Cara, a gente começou a vender bastante. É... Veio daí, né? Passou o ano assim escalando. Daí veio a pandemia. Depois nesse tempo. E a gente continuou vendendo, só que passou um tempo... Aliás, teve um tempo... Nesse meio tempo, tá? Depois da pandemia, o Alan, ele ficou desmotivado. Porque a gente tomou três processos do Ministério Público, tá? E um deles, processo criminal, que eu poderia ser preso. Por quê? Porque é besteira. Tipo, ah, o cara botou o nome, o número errado da Anvisa no site. Aí os caras iam pesquisar, ah, isso aqui não tem Anvisa. Os caras tão vendendo droga. Aí pau, já denuncia. É muito rolo, entendeu? Teve outro lá que... O pessoal achou que a fábrica que produzia um produto lá de clareamento dental não tinha registro, mas ela tinha. Então era muita treta, cara. Produto físico é muito rolo, muita treta. Procon todo dia. Ah, o produto demorou pra chegar. Ah, e gente comprando e... Cara, tem gente, tá? Que eles... Tu deve sofrer com isso aí também. O cara compra pra te processar depois. Esse é o negócio do cara, é. Ah, velho. Lidar com escala... É foda. Mas é o game. É. Daí, cara, aconteceu essas paradas aí. E daí o Alan, ele não gostava disso. Aliás, ninguém gostava disso, né? E o Alan ficou mais... E também assim, ele tinha ganhado... Afetou ele. É, ele tinha ganhado uma grana bem boa já, sabe? Que a gente já tinha feito umas distribuições ali. A gente tinha faturado muita grana. Então, ele já tava relativamente bom financeiramente. Tinha comprado um Porsche, tinha comprado isso, comprado aquilo. Comprado um monte de coisa. Aí, ele acabou decidindo por sair da empresa. Entendi. E, cara, e assim, ó... No dia que o Alan falou que ele ia sair da empresa, eu tava muito desmotivado também e eu ia sair da empresa. Eu cheguei a falar pro André, assim, cara, eu vou sair da NoLife porque... Eu acho que as coisas que a gente tá fazendo não tão dando certo. Não tá sendo longo prazo. Ah, mas não longo prazo, né? Mas não tá alinhado. Então, eu queria fazer umas coisas de um jeito. O Alan queria fazer de outro jeito. E daí, teve esse conflito. Daí, o Alan falou que ele ia sair. E daí, não, beleza. Então, o Alan sai, daí eu vou ficar. E daí, o Alan saiu. A gente fez ali uma... Repartiu as coisas. E aí, ficou só eu e o André. E aí, quando ficou só eu e o André, a empresa... Só que assim, o Alan, ele era a cara da empresa. E daí, como o Alan era a cara da empresa, as pessoas ficaram extremamente desmotivadas. Na prática, o Alan não metia em marketing. Então, tráfego e cópia, ele não fazia. Quem fazia cópia era eu e meu time. Ele era o CEO. É, ele gerenciava todo mundo. Meio que... Era a cara da empresa. Fazia parte de cultura, de contratação. Sim. Pagava os impostos, essas coisas assim. E aí, é... Cara, a equipe sentiu muito, tá? E o nosso faturamento tava caindo absurdamente. Assim, a gente ainda faturava 7 dígitos por mês. Só que, cara, se a gente não faturar ali... Tipo, se a gente faturar múltiplo 6, fodeu. Tipo, é situação de emergência, assim. Porque o negócio... A gente tem custo fixo pra pagar. Nosso custo fixo era, tipo, 200 mil. Era bem alto. Alto pra mim, né? E... Não, é alto pra caralho. É, alto, alto. E daí, tu... A empresa desmotivou, o faturamento começou a cair. A gente não tava conseguindo fazer as ofertas funcionarem. E a gente chegou a pensar, mano, em fechar. A empresa, tá? E eu lembro que a gente teve essa conversa. Eu falei... O André conversou comigo. E a gente falou, olha... Nada que a gente tá fazendo aqui tá dando certo. As coisas não tão andando. Vamos tentar fazer mais uma cópia aqui. Que daí, se isso aqui não funcionar, mano... A gente vai... Paga as contas aí da galera e vamos fazer outra coisa. Aí... Pega tudo que tá pra trás. Aliás, ou só demite, né? Não sei. Sim. Alguma coisa assim. Aí tá. Aí... Lá foi o João, né? Aí pensa a responsabilidade, né? Caralho. Foi você. Senta e faz a cópia. É. Aí tá. Daí peguei, sentei. Daí não. Como é que eu vou fazer? Tá. Vai ser assim. É só. Daí peguei e montei ali. Foi pele. Pele. Foi o primeiro VCL da Diatena. Isso daí. A gente tava lançando a Diatena. Daí a gente pegou, botou o negócio lá, cara. E, mais uma vez, gastamos 20 contos, vendemos 400 contos. E aí salvou o dia, cara. Daí... Isso daí eu posso falar, que a gente salvou a Neolife com esse VCL aí, sabe? Uhum. E daí... O faturamento voltou. Voltou a faturar. É. Daí o negócio pegou ali. Daí a gente, não. Então vamos lançar mais coisas. Daí a gente foi. A gente começou a acertar mais coisas. E aí a gente viu que... O que é a motivação da equipe, né? Sim. Show. Cara, eu aprendi muitas lições com esse negócio. Com essa saída do aula, né? Várias. E... É muito importante ter esse alinhamento, sabe? Eu e o André, a gente é muito alinhado. Muito, muito. A gente pensa as mesmas coisas. Tem horas que... Tipo, tem horas que um funcionário toma uma decisão ruim. Que eu não tenho que falar pro André que é ruim. O André não tem que falar pra mim que é ruim. Uhum. A gente já sabe que isso aqui é ruim, sabe? Isso aqui é idiota. Sim. Isso aqui é uma péssima ideia. Uhum. E... Isso é muito bom, cara. Esse alinhamento. E confiança também. Por isso que eu falei. Que é muito bom ter uma pessoa que tu conhece há muito tempo. Pra tu construir essa relação de confiança. Pra daí tu poder... Fazer negócios muito mais rápidos. Ter confiança. Que aquela pessoa não vai te passar pra trás. Isso é maravilhoso, sabe? Show. Então, hoje em dia, por exemplo... Cara, eu nem olho a conta simples ali. Nem mexo nada. Uhum. O André que mexe tudo. Ele paga as pessoas ali. Eu nem sei quanto é que tem ali. Mentira. Eu sei porque eu tive que pagar um negócio recentemente. E eu tive que fazer um Pix lá. Mas, geralmente, eu nem sei quanto é que tem de... A Neolife, por exemplo, não sei quanto é que tem de caixa. Uhum. Daí... Só pega a distribuição. É, a gente não tá mais... É, mais ou menos assim. A gente colocou dois sócios lá agora, né? Que daí eles estão fazendo essa parte operacional. Porque no VTURB faz um ano e... Aonde surgiu o VTURB? Então, como a Neolife ficou crescendo bastante... A gente começou a criar coisas internas pra Neolife. Então, a gente criou um consultor de página. Que é só da Neolife. Que tá lá até hoje, tá? Que pessoas já me pediram pra lançar. É bem similar ao TomyCat. Ele faz a... Tu cria um template ali e faz o HTML. A gente criou um sistema de vídeo também. Que era o nosso. Porque a gente tava usando um sistema gringo e pagava muita banda. Aí, porra, eu pagava R$25 mil de banda. Daí eu descobri hoje que banda é caro. É... Depois eu descobri, entendeu? Ah, por isso que tem o preço, então. E... Daí a gente criou essas ferramentas internas. Pra gente poder economizar, ter mais controle. E uma delas era o VTURB. E as pessoas gostaram. E daí eu resolvi abrir pro mercado. Foi basicamente essa história aí. Show. Mas... Bom, tem bem mais coisa, né? Mas basicamente o... Teve esse desalinhamento. Aí o Alan saiu. Antes do Alan sair, ele apresentou pra gente um programador. Que é o Lelo. Aí esse programador aí, o Lelo. Ele foi o programador que... Que meio que ajudou a criar o VTURB. O começo do VTURB. E, cara... É... Desde então. O que mais aconteceu? A gente ganhou todos os prêmios aí que tinha pra ganhar em plataforma de pagamento. Que a gente participou. Da Monetizze. Da AppMax. A gente ganhou aquele de R$50 milhões lá. Eu vi, eu vi. É... Foi bora, né? Foi, foi. Não, na real... A gente já é cliente deles há quatro anos, né? Mas... Que eles fizeram a placa foi só agora, recentemente. Ah, entendi. Daí por isso que eles deram pra gente. É... Mas deve ter mais lá, de faturamento. Eu não sei. É. Mas aí... É... Cara, daí a gente pegou e... Nesse meio tempo de escalar as ofertas e tal, do Alan sair, a empresa mudou muito. A gente daí criou a Lia de Atena. O Alan não participou dessa criação de fato. Aliás, o nome é dele, tá? Ele resolveu dar o nome. Porque ele tava com essa pegada de, olha, eu quero fazer uma coisa a mais de longo prazo e tal. Eu lembro quando a gente foi trocar a ideia que você falou exatamente isso. Ah, eu saí da cápsula, vim pra isso daqui porque eu quero uma parada a mais de longo prazo. É, exatamente. Vamos fazer uma coisa a mais de longo prazo aqui e tal. E daí a gente criou a Lia de Atena pra isso. Daí a gente escalou a Lia de Atena. A Lia de Atena deu super certo. Tem vários produtos lá. E... Só que mesmo assim, cara, mesmo com a Lia de Atena, eu percebi, olha, isso aqui não é o maior nível de escala que eu posso conseguir. As maiores fortunas do século passado, desse século agora mesmo, são feitas com tecnologia. Tecnologia. Todas elas. Por quê? Porque com conteúdo a gente consegue ajudar, a gente consegue escalar a persuasão barra ajuda. Uma pessoa só consegue ajudar muitas pessoas, consegue persuadir muitas pessoas com conteúdo. Com o software, tu consegue servir muitas pessoas. Sim. É um serviço só que em escala. É isso. É. E daí, quando eu percebi isso, que eu comecei a estudar mais o conteúdo do Naval, Naval Ravikant, pesquisa aí pessoal, o cara é brabo, o cara é foda. E aí eu me liguei disso daí e eu pensei, poxa, é muito interessante ter alguma coisa de software, porque isso aqui vai me dar a maior escala possível. Eu gosto muito mais disso do que eu gosto de cosméticos. Pô, ficar passando creme essas porra. Cara, não é minha vibe, sabe? Eu gosto mais de tecnologia, eu gosto de marketing. Então, eu gosto de ter ideias de marketing, evoluir. Então, por exemplo, o VTube tem coisas de marketing que são exclusivas nossas, que a gente criou, que nunca mais... Que não tem outra pessoa que... Aliás, hoje tem, né? Porque as pessoas copiam. Mas a ideia veio de mim, da minha cabeça. E tem várias outras ideias aí que eu tô pra lançar, que são coisas que eu pensei, entendeu? Coisas de, poxa, isso aqui é muito legal pra fazer. Se tivesse isso aqui, isso aqui aumentaria a conversão. Então, eu gosto desse processo de ter uma ideia, pegar essa ideia, testar essa ideia, ver se converte mais e aí jogar isso aí pro VTube, sabe? Explica pra galera o que é o VTube e tal, só pra eles entenderem. Galera, é a melhor ferramenta pra quem roda VSL aí no mundo. Enfim. Cara, o pior que hoje em dia eu acho que é a do mundo, tá? Com certeza. É, do mundo eu acho que é. Apesar, tem vários clientes que estão gringos, estão migrando pra gente agora. É? É. Olha só. O VTube tá viralizando um pouco lá na Colômbia. E nos Estados Unidos, assim, não é muito, entendeu? Mas tá tendo boca a boca lá. E eventualmente, quando eu for pra lá, vai ser bem bom. Não, cara, Colômbia, assim, esses países que agora tá todo mundo rodando Latam, entendeu? Tá todo mundo usando o VTube. Então, é lógico que os caras ali tão vendo. Que porra de plataforma é essa aqui? Sim, sim. Entendeu? E, bom, pra quem não sabe, tá, o VTube, se tu for fazer um VSL, tu vai ter que hospedar o teu vídeo em algum lugar. Talvez tu coloque no Vimeo, talvez tu coloque no YouTube. Se tu colocar no VTube, a promessa é que, pra aquele mesmo dinheiro que tu gastou em tráfego, tu vai vender mais. Antigamente, a minha promessa era que tu vai vender de 15% a 20% mais, só que hoje em dia eu acho que dá pra tu dobrar a conversão, dependendo do que tu faz. Principalmente se for bom de copy, porque dá pra tu colocar a headline em cima do vídeo, testar aquela headline automaticamente. Então, é uma ferramenta bem interessante, assim. É, dobrar a conversão do VSL sem mexer no VSL. É, exatamente. É bizarro. E, assim, não é todo mundo que faz isso, tá, mas tem um cliente que, eu tenho feedbacks disso, e daí por isso que eu sei que é possível, mas tem que saber um pouco de copy. Na prática mesmo, cara, tu quer plug and play, clicar aqui e apertar o botão, vai dar uns 20, 25, e daí, se tu colocar isso daí, tipo, vamos dizer só que é, sei lá, que é só 15%, tá, vamos abaixar, vamos botar só 10% na real. 10% de aumento de faturamento. Se tu tá rodando uma operação que tu tem 30% de lucro, esses 10% a mais de faturamento vai ser 33% a mais de lucro. Sim. Então, é uma coisa que é muito lucrativa, sabe? E daí, um erro que o mercado tem é que o mercado, ele não vê valor em vídeo, porque tem o YouTube, e daí o YouTube, eles acham que vídeo é de graça, porque o YouTube é de graça, né, de fato. E daí, eles não entendem que, porra, se eu investir no VTurbe aqui, eu vou ter mais retorno do que não investindo, sabe? Aí, o retorno fica, geralmente, de 15 a 20 vezes. A cada 1 real que tu gasta no VTurbe, tu vai ter de 15 a 20 reais a mais de faturamento. Show. Isso deu, eu descobri porque eu falei com vários clientes, eu perguntei ali quanto é que eles faturavam, fiz essa conta aí. Tem até garantia disso daí. É, não faz sentido... Não. Não faz sentido você não usar. Eu falo pra todo mundo. É, eu acho que... Nada a ver se eu usar o Vimeo, mano, pra um VSL. Nada a ver. Assim, ó, qual que é a minha recomendação? Se tu... Se tu não sabe porra nenhuma de nada, entendeu? Tipo, a tua cópia não tá nem validada direito, tu nem sabe o que tu escreveu, tu tá... Começando. Começando. Cara, não vai ser o VTurbe que vai te ajudar. O VTurbe, ele não vai fazer tu sair do zero pra alguma coisa. Ele não tem esse poder. Ele só aumenta a conversão de alguma coisa em uma determinada porcentagem. Se essa coisa for zero... Só. É. Tipo, mil por cento a mais de zero, ainda é zero, tá ligado? Aham. Então, eu faço essa ressalva. Eu falo, cara, tu tem que focar em ter uma oferta boa que converte. O VTurbe, ele vai te ajudar, vai te potencializar. Só que não é a parada que vai fazer a diferença da água pro vinho, sabe? Só que ao mesmo tempo, porra, é 97 contos, sabe? É a coisa mais cara do mundo. Aí, e também... Ah, é de graça, cara, na verdade. É, tem 14 dias de graça. Não, assim, não. É de graça mesmo. Tipo, é irrelevante o que a gente paga pro VTurbe, tá ligado? Na minha opinião. Quer dizer, não aumenta a porra do preço, não. Agora que falou isso, então, vai... Não, mas assim, pra quem usa, pra quem tá no game, é pagar o VTurbe, é tipo, pagar a conta de água, sabe? Aham. É isso. Eu acho que seria uma coisa assim também, aí eu concordo. Aham. Tem gente que... Cara, esse negócio do preço, assim, ó, o pessoal reclama do preço porque eles acham que era pra ser barato, igual... Pra ser de graça igual ao YouTube. Só que, cara, vocês não têm ideia, tá? O quanto que eu já testei de servidor pra achar um servidor que é barato pra eu poder passar um preço barato pros clientes, só que converte igual. E hoje em dia, como o VTurbe tem muito volume, a gente consegue negociar um preço ainda mais barato lá no servidor. Uhum. E tu não consegue, cara. Se tu for lá comprar direto da fonte, se tu for lá na Amazon comprar lá, o teu preço vai ser muito mais caro do que é no VTurbe. Então, no VTurbe, tu tem acesso a um servidor premium mais barato, sabe? Porque tu vai estar comprando com um monte de gente junto. E aí tem essa vantagem aí também. Show. Mas, cara, só pra ter noção, tá? Comparando o preço, assim, porra... O VTurbe, quando lançou, era 49 centavos o giga. Aí, lá fora, a galera tava cobrando 1,50 no giga. Então, era três vezes menos. Aí, depois, o pessoal aqui no Brasil começou a reclamar de preço. Aí, veio pessoas criando competidores ali. E os caras usaram servidores meio a boca, assim, né? E abaixaram o preço ainda mais. Então, tipo, o Brasil tá acostumado com o preço muito baixo de vídeo. Então, por isso que eu acho que esse negócio é muito ruim, cara. Eu deveria ter feito uma plataforma de pagamento. Porque a galera paga uma taxa fodida ali, sabe? Do faturamento, de boa, quietinho. Não reclama muito, sabe? Ah, nem reclama, né? Tá acostumado. Daí, a plataforma de pagamento é muito bom, cara. Um cliente que fatura 10 mil reais, tá? Ele vai pagar aí, pra que o IFAI, uns 1.500 reais. Porque vai ser taxa, mais juros, mais antecipação. Porra, dividir a espalha, tu deixa 1.500 ali. No VTURB, tu vai deixar 97. E não é nem isso, sabe? É proporcional. Tu poderia faturar, assim, sei lá, 30 mil. É, acho que tu consegue faturar uns 40 mil no VTURB pagando 97 reais, sabe? Depois disso, tu vai ter que ir pro plano PRO ali, ou talvez pro plano Scale ali. Que é com base nos plays ali, né? Que tu consome. Sim. E plataforma de pagamento é muito mais cara, mano. Só que as pessoas não veem isso. E daí o mercado tem essa noção. Só que o mercado vai aprender isso daí, eventualmente, sabe? O mercado americano já sabe disso, por exemplo. Aí o nosso mercado ainda não sabe, mas eventualmente vai aprender. E quem não aprender, vai ficar pra trás, sabe? É isso. Show. Mas aí, cara, daí a gente lançou várias paradas na Neolife nesse tempo. Vendeu muita coisa. Tive, assim, ó, experiências absurdas, tá? Pô, fomos pra eventos na gringa. Fui pra Las Vegas. Conheci os caras foda lá fora, tá? Elite. É, Elite Mundial. Fui pra Barcelona. Conheci os caras também. Fui nas festas lá das monetizes de lá, sabe? As networks. Aí, pra ter noção, cara, os caras nem usam, eles nem tem Instagram, eles falam tudo pelo Skype. É uma coisa muito escondida, sabe? Caraca. É, é meio que um submundo mesmo. E daí, cara, daí, essa foi a história da Neolife a princípio. A Neolife ainda existe. Eu não tô mais no dia a dia da operação da Neolife. Vai fazer um ano e três meses ali, sentado, sabe? Conversando com as pessoas. Quem tava mais na operação era mais o André, mas o André também já saiu. Agora tá mais duas pessoas responsáveis lá que a gente botou lá. E... O André tá fazendo o quê? O André tá no V-Turbe. No V-Turbe também? É. Aham. E... Só que ele tá um pouco lá também ainda. Não tá 100% ainda. Porque as coisas não tão redondinhas, sabe? Sim. Aí tem que melhorar um pouco ali. Aí, o Thiagão, por exemplo, lá, que é o Red Cop, ele que tá tocando lá. Ele é muito bom. Ah, ele que tá tocando lá. É. E daí... Daí, cara, a gente lançou o V-Turbe. O V-Turbe, ele era um produto dentro da Neolife, a gente resolveu abrir pro mercado. Ele começou com a gente criando um Typeform, as pessoas que se cadastravam lá, chamavam no WhatsApp depois, botavam pra dentro. E aí, cara, quando a gente lançou, estourou, sabe? E o V-Turbe já deu uma estourada umas três, quatro vezes, assim. Ele cresce, a gente aumenta tudo. Quando a gente lançou, colocou 20 reais, voltou, quantos anos? 440. É, cara, mas basicamente essa foi a história, assim, do que aconteceu, entendeu? Não foi um passo a passo. Teve algumas outras nuances aí, mas a evolução do faturamento, eu acho que é muito interessante falar isso, sabe? A evolução de faturamento da pessoa, pra galera entender que isso é possível. Sim. Tipo, tu sai do zero, daí tu ganha um pouquinho, depois um pouquinho, depois um pouquinho. E, cara, quem tá vendo aí, ó, cara, é muito doido isso, tá? É doido. Acertou a mão. É doido. E, cara, nossa, obrigado, Marketing Digital, obrigado por existir essa indústria, sabe? Porque mudou a minha vida e hoje em dia, assim, hoje em dia eu sou imerso no Marketing Digital. O Marketing Digital é uma cultura, né? Sim. O meu círculo social é disso. O que eu mais gosto, cara, é viajar o Brasil, conversar com as pessoas, tipo, me falar com vocês, vocês falam why, né? Why. Cara, eu acho muito engraçado falar esse negócio do why. Aí eu falo com vocês, vocês falam why. Eu falo lá com o pessoal de Porto Alegre, lá com o Marcos, aí tem a galera de São Paulo. É. E daí o pessoal do Marketing acabam sendo meus amigos. E, cara, é isso. Essa é a minha história, assim, basicamente. É a minha história, minha vida. Em escala mesmo, eu posso dizer que eu opero faturando múltiplos sete dígitos por mês. Já vai fazer... Quatro anos, né? Vai dar cinco, né? Esse é o quinto ano agora, né? É. De 2013. É. Acho que... É isso aí, quatro anos, né? No mercado mesmo, mexendo ali com copy, com afiliado, desde 2014, mas sem ter relevância. Saber de copy mesmo, acho que desde 2016 ali, que eu me considerei que eu tava num nível decente aí. Aí, hoje em dia, eu tô... Eu entendo bastante de copy. Eu escrevo copy mais pro VTurbe. E também, cara, eu tô ajudando muito os clientes do VTurbe. Então, eu tô aprendendo muito, 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 muito. Assim, ó, nichos que eu nem imaginava. Então, umas coisas muito loucas daí. Tipo, ontem que eu falei com o cara que tava faturando 40k. Ele me chamou lá. Bom, esse nicho eu já conhecia, né? Que era diabetes. Mas eu não ia ter acesso ao que ele tá fazendo se eu não tivesse o VTurbe. A não ser que eu venha nesse curso, mentoria, alguma coisa assim. Mas ele fala pra mim, ô, João, me ajuda aqui a escalar. Não, beleza. Eu pego, conversei com ele, montamos um plano ali pra ele. Porque se ele escalar mais, é bom porque eu ganho dinheiro também, né? Lógico. Que daí... Todo mundo ganha dinheiro, né? Mas isso aí e tal. E, cara, essa história tá demorando um tempinho aí. Mas, basicamente, foi isso daí. Tem mais algumas nuances. Teve muita coisa no meio, né? Tipo, paradinha. Foi legal. E tu acha que o futuro do mercado vai pra onde? Qual a opinião do João? Cara... Nessa toada que você tá indo, com certeza é software. O quê? Com certeza é software. O quê? O mercado? É, tipo... Os grandes podem ser que migrem pro software, tá ligado? Ah, tá. Sim, sim. Bom, é... Sim, possivelmente, sim. É que assim, ó... O mercado... É que o mercado digital, como tu falou, né, João? Tu conhece muitas pessoas do mercado digital. Cara, eu também conheço muitos grupos. E é realmente isso, tá? Grupos. Por exemplo, tu sabia que eu tô no Mastermind do Ladeira? Não. Nada a ver, tá ligado? Tipo, o Ladeira. Vendo todos os dias lá, eu tô no Mastermind do Ladeira. E daí eu converso lá com as pessoas. Eu entendo daquelas pessoas, daquele nicho. Ah, é uma mulher aqui... Que é, tipo, aqui... A gente aqui, o que que é? Ah, o cara novo aqui, pá, tá rodando as ofertas, quer ganhar grana, quer fazer uma zoeira, beleza. Lá, o que que é? Lá é uma mulher, nos seus 35 anos, vendendo um curso de pudim. E ensinando a ganhar dinheiro fazendo pudim em casa. E o marido dela é que ajuda a lançar ela. Eles fazem lançamentos. Então, existem esses pequenos grupos de mercado, sabe? Esses nichos. E alguns se conversam, outros não. Então, tem a galera do Dropshipping, tem a galera do Tráfego Direto, tem a galera do PLR, tem a galera de Cápsula, tem a galera de Lançamento. Sim. Tem todos esses grupos assim. Aí, cara, o que que vai acontecer, tá? Eu tenho mais experiência pra falar da galera de Tráfego Direto. Porque é onde eu nasci, né? Eu nasci fazendo o quê? Tráfego Direto. Nasci ali no Black Hat, tá? Fazendo copy coisas agressivas. Aí, depois migrei pro Grey Hat. E eu tenho mais conhecimento dessa galera. Essa galera aqui, todo mundo tá fazendo PLR hoje. Eu acho que eles vão parar e vão fazer Cápsula eventualmente. Uhum. Por que que eu sei disso? Porque isso já aconteceu várias vezes, sabe? Tanto que na época que eu entrei, era isso. Como eu falei. Quando eu comecei a vender, era isso. Todo mundo só vendia e-book. Uhum. E daí o cara parou de fazer e-book pra fazer Cápsula. E agora a galera parou de fazer Cápsula pra fazer e-book. E eventualmente essa galera que tá fazendo e-book hoje vai fazer Cápsula no futuro. Por que que isso tá acontecendo? Porque hoje tem muito mais gurus. E daí os gurus tão colocando gente nova no mercado. Uhum. E colocar gente nova no mercado dá muito mais dinheiro do que tu tá no mercado. Isso é doido, tá? Mas dá. E por que? Porque tu deve escolher o avatar que tu mais consegue gerar valor, sabe? Por exemplo, hoje em dia se eu fosse criar um negócio, eu criei um negócio de mentoria ajudando o cara no marketing digital. Porque eu consigo gerar muito mais valor pra aquele cara ali do que eu consigo gerar pra uma mulher que quer rejuvenescer. Sim. E a gente cobra proporcional ao valor. Então se eu gero 10 mil reais de valor pro cara, eu pego 20% disso, eu gero ali, eu pego dois pau pra mim, sabe? Agora a mulher não, a mulher, quanto que eu teria que gerar de valor pra ela pra pegar ali? Eu consigo gerar esse valor? Não consigo. Uhum. Então tem muito disso, o mercado tá crescendo. Cara, o mercado cresceu absurdamente, tá? Absurdamente. Tá crescendo muito rápido. Muito. E é doido isso, cara. E quando eu acho que já tá grande, fica ainda maior. Não, não para. Não para, é. E parece que as pessoas não entendem a escala da internet. Sim. A escala é muito grande e vai chegar muita gente e vai ter muito mais gente ainda. E eu tô posicionado com o VTURB pra receber toda essa galera. Pode vir, bebê. É, pode vir. Só venho. Eu lancei o VTURB por causa disso, porque eu vi que todo mundo tava fazendo dropshipping, tava parando de fazer dropshipping pra vender ebook. Uhum. E eu tinha visto já, tá, historicamente, que o Lucas Castellani, da Cartpanda, ele se posicionou no meio dessa transição pro dropshipping. Porque teve um momento ali, cara, acho que foi em 2019, que o mercado só queria saber de drop. Drop, drop, drop. Sim, sim. Tavam os eventos de drop rolando. Já fez drop, João? Foi, já, já fiz drop. Eu fiz drop também. É. E aí, é... Eu fiz um mês só. É? Aí eu vi as paradas do imposto lá e eu parei. É, eu fiz isso daí... Bom, a minha história foi um pouco mais complicada. Mas eu fiz um dropzinho também. Eu montei essa operação dentro da Nelife porque eu queria entender ali da parada. E aí, é... Quando eu vi, eu falei, cara, tá todo mundo saindo aqui de lançamento, cápsula, isso, aquilo, pra fazer dropshipping. Porque você tá dando muito dinheiro. Quem se posicionar no meio, tá, entre dropshipping e essas pessoas, tem uma plataforma aqui, tu vai ganhar dinheiro de todo mundo. Uhum. Porque, né, tu vai ser meio que a plataforma de pagamento ali. E aí, eu vi isso daí e eu falei, olha, dá pra fazer alguma coisa aqui. Só que eu não fiz nada. Sim. O Lucas Castellani fez o quê? Ele criou um aplicativo pro Shopify, que era o CartX, o CartX, sei lá, que ele fazia um upsell one click no Shopify. Uhum. Eu acho que era isso, tá? Talvez fazia mais coisas, não lembro. Mas era uma coisa muito idiota, muito boba. Uhum. E aí, cara, ele fez isso daí e estourou de vender. Vendeu pra caralho, escalou pra vários usuários. Depois que ele pegou essa massa crítica de pessoas, ele criou uma coisa mais séria. Que é daí o CartPanda. Que daí é um Shopify brasileiro. Uhum. Então, ele começou com o aplicativo, pegou essa massa, expandiu uma parada mais séria. Novamente, com o PLR, eu vi a mesma coisa, cara. Eu falei, olha, as pessoas estão saindo disso pra isso. Quem ficar no meio vai mandar muito bem. O que eu ia fazer? Eu ia fazer o ClickFunnels no Brasil. Uhum. Porque isso é uma oportunidade que ainda tem. Se alguém tá vendo aí, quer fazer um software, ClickFunnels vai dar certo. Riles vai dar certo. Já deu papo aí pra todo mundo aí. Quiser fazer, quiser eventualmente ser meu sócio, me avisa que talvez eu dê pra rolar alguma coisa. A parada é... É ver pra onde a massa tá indo e criar softwares pra onde a massa tá indo. Porque aí você vende pra todo mundo e não concorda com ninguém. Então, exatamente. Isso o que que é? É a sorte lá... Isso é um tipo de sorte, entendeu? Sim. Porque eu tô posicionado no mercado e eu sei que isso tá acontecendo. E daí eu dei a sorte de poder ver isso e daí sim criar um negócio ali no meio. E daí por isso que eu criei o VTube, pra poder absorver toda essa galera. Show. Agora, isso vai durar? Acho que não. Pode ser que o VTube esteja com os dias contados? Eu acredito que sim, possivelmente. Porque essa galera que tá fazendo PLR hoje, eles não vão fazer pra sempre. Eles eventualmente vão sair. E daí eu vou ter que descobrir como transformar isso num produto mais sólido de longo prazo. Ah, que... Que é o que todo mundo fez até hoje. É internacional, tem que ser internacional. Possivelmente. Ou talvez criar alguma outra coisa ali, sabe? Sim. Enfim, eu tenho várias ideias assim, mas não sei exatamente o que que seria ainda. Mas aí, essa é a minha visão, sabe? Eu acho que o mercado vai crescer bastante, sem dúvida alguma. Vai ter mais gente entrando. Hoje em dia, quem tá fazendo PLR vai fazer no ultracêutico, porque fatura mais. E a galera vai querer ganhar essa grana mais. É uma evolução natural. Não só no ultracêutico, tá? Produto físico em geral. Pode ser um chá, sei lá, uma gota, alguma coisa. Mas o cara vai rodar ofertas com produto físico. As empresas que entenderem sobre sofisticação de mercado... Vão estar na frente? Muito. Então, por exemplo, a Doutor Nature, cara. Quando eu entrei no mercado, eles já estavam rodando o VSL. E já estavam rodando... Num nível muito bom de marketing, num faturamento muito alto, com as estruturas corretas. Eles são uma empresa muito boa. Eles estão à frente do nosso mercado. E eles nem aparecem os caras, eles só executam. Só operam. E naquela época lá, a galera era muito advertorial, sabe? Sim. Era só advertorial, né? Era praticamente... Tinha um VSL ou outro ali, tá? Mas era praticamente advertorial. Só que o 80-20 deles não é nem isso, tá? O 80-20 deles, o que que é? É que eles têm um back-end muito bom. Então, isso vai ser um diferencial muito grande. É. Eu acho que nem isso, tá? Era um funil de e-mail muito bom. Ofertas muito boas. Eles têm muitos VSLs no back-end. Então, é como se fosse uma Jolivi. Só que levemente diferente. Mais focada com marketing direto. E aí, cara. Isso daí é um diferencial muito grande. Porque o custo de tráfego tende a aumentar. Surgem novas plataformas de tráfego. Tipo, Quiet, essas porras aí. TikTok, etc. O custo de tráfego daí diminui. Só que eventualmente aumenta de novo. Porque as pessoas vão anunciar lá também. Quando isso acontece, a tua matemática fica zoada. Tu vai gastar ali... Antes teu CPI era 100 reais pra vender 200. Agora vai ser 150. Esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. E ele é do back-end. Nos Estados Unidos, as empresas trabalham assim. Ganhando grana no back-end. Aqui no Brasil, como ainda é possível o cara ganhar grana no front, o cara tá pouco se fudendo. O cara vende ali e arregaça de vender. Ganha grana dele, saca grana dele e acabou. Porém, as empresas profissionais entendem isso. Sim. Agora, imagina... Só imagina se tu conseguisse aplicar um funil de back-end bom... No Brasil. No Brasil. Com essa aquisição boa, sabe? É porque você ganha leilão, né? Aí sabe o que tu vira? Tu vira o Alicorrojo. Ah, tu ganha no leilão. Show. É, é isso. Sim. O Alicorrojo entende muito isso. Ele tá lá... Ele fala lá com o Brian Kurtz, que é um cara de marketing direto muito foda dos Estados Unidos. Pra mim, o Alicorrojo é o mais brabo do mercado disparado, assim. Ele é muito, muito, muito bom. Muito inteligente. O cara é foda. O cara é brabo. É o único que tá aí há, sei lá, 10 anos aí. É, bizarro. É. Então, João, parabéns. Essa é a história aí, tá? Que tu quis saber, contei tudo. Bizarro. É. Só não contei os anos que eu treinei de FIFA, tá? Que aí ia ter que botar aqui mais umas 5 horas de podcast aqui só pra te contar. Não, pera. Eu vou lançar uma última braba aqui pra nós ir comer. Tá com fome? Ah, tô. Tô falando Deus do céu. Uai. Uai, uai, uai. Uai, uai. Maninho. Pra quem tá entrando nesse game agora, tá? Entrando no digital, a pessoa não tá conseguindo escalar, tá com dificuldade. Que dica você pode dar pra esse cara? Tipo, o cara que tá querendo entrar no mercado, querendo ganhar grana e querendo acertar uma oferta que bota 20 e volta com a 250. Qual seria as suas melhores dicas pra essas pessoas? Cara, se tu quer vender alguma coisa, teu objetivo é puramente vender. Teu objetivo não é criar um negócio, um negócio sólido, é só vender. Faz muito sentido tu ver quais são as coisas que já estão vendendo no mercado hoje, pra tu ter um ponto de partida do que que funciona. Porque tem duas maneiras de tu conseguir esse know-how do que que funciona. Ou tu estuda absurdamente, e aí tu vai criar um negócio, esses conceitos de marketing na tua cabeça. Ou seja, deduzir a fórmula ali da 1 de Newton, sabe? Tipo, ah, caiu a massa na cabeça, ah, força igual a massa e a aceleração. Criado tudo nada. Ou, tu faz engenharia reversa do que que tá funcionando no mercado. E aí, se tu conseguir aplicar... É, não só melhorar, tá? Mas se tu conseguir entender por que que aquilo tá funcionando, qual que é a estrutura que tá por trás daquilo, realmente entender, cara, isso aqui tá funcionando por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui. Se tu conseguir fazer isso, tu vai saber uma coisa que eu digo, que é o que está funcionando agora. E quando tu sabe o que está funcionando agora, tu consegue conectar isso com a tua capacidade de cópia, e isso vai facilitar muito tu criar uma oferta assertiva. Ou seja, uma oferta que talvez, pode ser, tá? Que ela vá vender. Pode ser que não venda. Provavelmente não vai vender. Como eu falei lá no começo, né? Minha taxa do CERF, sei lá, se for 30%, é muito. Talvez seja 20%, 25%. Então, pô, se tu tá vendo agora, tu tá começando, a tua taxa vai ser muito menor que isso. Talvez vai ser uns 10%. Então, é... É muito importante ter isso, cara. Saber o que que tá funcionando agora no mercado, pra daí tu poder, a partir disso, entender o que que vende. Aí, beleza. Quando tu sabe o que que vende, aí tu consegue criar uma coisa que seja similar àquilo ali, porém, idealmente, ou levemente melhor, ou o contrário. Levemente pior. Levemente pior, daí não é uma boa ideia, né? E daí, essa mensagem que tu criou, ela vai ter muito mais chance de converter do que as mensagens que tu criar da tua própria cabeça, que tu acha que tu tem que fazer. Tem um cara, tá, que ele é um amigo meu, que às vezes ajudo ele, e daí ele fez um curso de VSL e falou, ah, vou criar o meu VSL. E daí ele criou. E ficou uma merda. Então, valeria muito mais a pena ele ter pego um VSL, que não precisa nem ser um VSL do mercado, e entender como que funciona a estrutura. Como, ó, essa frase aqui tá aqui, essa aqui tá aqui, essa aqui tá aqui. Quando eu faço uma promessa, porque a gente sabe, né? Ah, o VSL tem que fazer o quê? Tem que interromper o padrão. Tá, beleza. Mas como que eu faço isso? Quantas linhas eu vou usar? Quais são as palavras que eu vou colocar aqui? Então, esse conhecimento é importante, porque isso aí vai facilitar a execução da tua mensagem de vendas. O que é a mensagem de vendas? Mensagem de vendas é a soma do teu criativo, aí a tua página de vendas, que pode ser um VSL, advertorial, sei lá, upsell. Então, basicamente, é toda a comunicação que a pessoa tem até a pessoa comprar de ti. Isso é a mensagem de vendas. E daí, pra tu criar mensagem, nada mais é do que tu criar as ideias que tu vai pegar e colocar no mercado. Mensagens são as ideias. Aí, pra tu comunicar essas ideias, aí entra a copy. Então, o comunicar, às vezes, é onde as pessoas mais se ferram. Tem horas que o cara sabe qual que é o mecanismo, qual que é o ângulo, qual que é isso, só que na hora de passar aquela informação, ele não sabe passar. E daí, a forma de passar fica ruim, fica entediante, confusa, inacreditável, talvez. E não linear, também. O cara coloca uma ideia ali, depois volta pra lá, depois vai pra cá. Fica uma parada zoada. Então, é tipo o cara que eu falei pra ti ontem de 40 mil. A persuasão tava lá. Ele tava com um bom mecanismo, uma boa promessa, tudo bonitinho. Mas a copy tava zoada. Entendi. E daí, apesar da persuasão tá muito boa, ele ainda não conseguiu comunicar da melhor maneira possível. E daí converteu, só que não converteu o máximo possível. E daí, as pessoas que começam, elas têm esses problemas aí. Tem problema de comunicação, então o cara não sabe escrever. Tem problema de psicologia, o cara não sabe quais são as ideias que vão fazer com converta. E, é, e basicamente, bom, o terceiro problema seria o problema da matemática, que é o tráfego. Mas em comunicação e psicologia, se tu souber o que que tá funcionando no mercado, tu vai saber como que as pessoas se comunicam, tu vai poder fazer uma coisa similar. Se tu souber o que tá funcionando no mercado, tu vai saber as promessas que a pessoa tá fazendo, em qual ordem que a pessoa tá fazendo, qual objeção que a pessoa tá fazendo, então tu vai saber a psicologia também. Então é muito mais fácil tu olhar uma carta de vendas no mercado pra tu saber o que que tá funcionando. Show. E, vamos dizer que eu vou criar um VSL, tá? E eu tenho dois recursos. Primeiro é o Google, e depois é um VSL hoje que tá funcionando agora e escalado. Eu preferia ver um VSL escalado, do que pesquisar tudo no Google, porque, mesmo com todas as informações do Google, talvez eu não consiga traduzir aquilo ali numa carta de vendas foda, sabe? Porém, se eu tiver carta de vendas, eu consigo ver muitas coisas ali, que daí, aquilo ali eu consigo tirar e criar uma carta de vendas foda minha. E se for o chat GPT? Cara, eu ainda prefiro a carta de vendas no chat GPT. É, hoje em dia, com o chat GPT, tem que ter os dois, sabe? Sim. Tem que saber o que tá funcionando hoje, e tem que saber como criar uma, e saber os conceitos, pra tu poder aplicar os conceitos naquilo que tá funcionando hoje. Essa é a parada. Entendi. Porque tem horas que muda uma coisa, sei lá, uma mudança no formato, sabe? Uma mudança... Uma atualização, né? É, alguma coisa. Tipo, imagina que o Google, sei lá, faz alguma coisa lá, que daí ele tá penalizando criativos com mais de... Sei lá, o YouTube. Porque teve isso recentemente, tá? Acho que era 12 minutos. Se o criativo fosse mais de 12 minutos, ele tinha uma penalização, uma coisa assim. Aí, nisso daí... É, se tu não sabe isso daí, fodeu. Entendeu? E aí, como que tu vai saber isso daí? Ou tu vira brabo em tráfego, ou tu só vê, poxa, a maioria dos anúncios escalados em 30 segundos. Então, eu vou fazer uma coisa mais ou menos assim. Show. Pronto, já matou. Tu não vai ter que entrar em todos esses problemas aqui, que eles iam te trazer, sabe? Tu simplesmente pegou, saiu deles, e já foi direto no que dá certo. Modelo e melhora. É, seria uma coisa mais ou menos assim. Só que assim... Tem que saber como fazer isso da maneira correta, sabe? Porque tem muita gente que, ah, eu pego uma oferta gringa, trago pra cá, e daí eu traduzo, o modelo, sei lá, faço isso daí. Isso aí não vai funcionar. Aliás, funciona. Pode funcionar. Pode funcionar. Só que não é aquilo que vai trazer a máxima conversão. Porque tu tem que entender do mercado. Show. E daí, o mercado do Brasil é o mercado do Brasil. O mercado lá fora é o mercado lá fora. Lá fora, nicho de emagrecimento, tem muito dieta cetogênica. Aqui no Brasil, não tem sobre isso. Então, lá fora, as copies são disso. Muitas copies são baseadas apenas nisso, tá? Tem até nome de produto, que é isso. É aquele cetoguchi, ceto diet. Aqui no Brasil, não. Aqui não tem. Então, se tu pegar um negócio desse e botar aqui, ah, adivinha, vai funcionar? Claro que não, sabe? Então, tem que saber o que que tá funcionando agora no mercado. Essa é a dica mais simples que eu posso dar. Fazer engenharia reversa do que que tá funcionando, entender o porquê. Aí, depois disso, se tu quiser fazer uma parada tua, mesmo, e escalar absurdamente, tu vai ter que entender os conceitos. Pra daí, a partir daquilo ali que tá funcionando, tu entender que... Beleza, isso aqui é uma promessa, isso aqui é uma prova, então eu vou colocar uma outra promessa e uma outra prova aqui. Show. E aí, pronto. Aí tu consegue criar as tuas coisas. Isso que eu tô falando não é antiético, tá? Não é copiar, não é nada. Não, é modular. Isso daí é uma coisa assim, ó, que todo copywriter tem. Isso daí é chamado de swipe file, que é um acervo de cópia que os copywriters têm, que eles olham. E, cara, eu tenho vários swipe files meus no Google Drive, e tem swipe file online também, que tu pode comprar. Paga 100 dólares, o cara tem um acervo de cópia lá pra tu ver. Isso é uma coisa comum, é padrão, tá? Todo copywriter bom tem isso daí, porque a cópia, ela é assim. Ela é uma reciclagem de várias coisas, várias dessas que tiveram no passado. Isso é mundial, é mundial. Sim, é mundial. Tem um amigo meu que trabalha muito dentro da Ambev, fazendo obra lá, né? Ele tem uma empresa de... Uma empreiteira. Uma empreiteira. E ele conversa muito com a galera. E qual que é a grande corrente da Ambev? A Heineken. O que que é a... Ele fala claramente, cara, a Ambev analisa pra caramba tudo da Heineken. Pra criar uma concorrente. Claro. Entendeu? Ah, você vem de TV. O que que teu concorrente tá fazendo? Você vai modelar ele, vai fazer uma parada um pouco melhor, com suas características. Então assim, a galera fica idealizando, mas... É isso. É, esse negócio assim, ó. Ah, eu vou criar uma parada do zero. Cara, isso não existe. Não existe, tá? Tudo que tu vai fazer, vai ter algum input de alguma referência externa. Esse input, ele vai ser... Vai ter um espectro. Isso aqui é mais cópia, menos cópia. O ponto é, se tu tiver um swipe file ali bom, esse swipe file vai te ajudar e tu vai criar cópias muito melhores. Não tem uma cópia minha, tá? Que eu criei na minha história que eu não usei o meu swipe file. Não tem. Show. Porque se tu for ver uma cópia que eu escrevi, a cópia não é bem escrita. Mas ela é bem montada. A psicologia tá correta. Porque eu entendo a psicologia. Você vai juntando vários blocos que já estavam na tua cabeça. Sim. E no teu swipe file. É, exatamente. Show. Isso aí, isso aí. Lança a braba pra ele aí. Ah, a gente vai fazer também aquela? Vai, vai. Lança pra ele essa aí. É pra você mandar uma mensagem. Sei lá, vamos pegar de 2014, talvez? Para 2016? Ah, pode... Ah, deixa ele buscar lá no cérebro dele aí. É. Manda uma mensagem pra, tipo... Você lá atrás. O que você queria ter ouvido? Sabe? Então, tipo... Hoje, você tá aqui, depois do que aconteceu e tal, a sua história aí. Então, uma mensagem que você mandaria pra você lá de trás, que você acha que talvez encurtaria o seu caminho, ou talvez teria tido mais resultado... Enfim. Manda uma mensagem pra você mesmo, lá de trás. Entendeu? É isso. Tem vários joões te assistindo aí agora, entendeu? Não use drogas. Inclusive, tem aqui no escritório, tá? É. Ó, o que eu acho que... Uma coisa que me ajudaria muito, cara, é... É que, assim, o processo que a gente faz é um processo ineficiente mesmo, né? Todo mundo que alcançou um certo nível de sucesso, definido pela pessoa ali, o sucesso pra cada pessoa é diferente, né? Mas cada pessoa que alcançou um nível de sucesso, ela teve que passar por várias coisas ineficientes. Então, porra, eu tive que escrever ali, as copies ali, pra saber que... Ah, então não é isso que eu tenho que fazer. Apesar de ter ajudado um pouco, é isso aqui. E aí, esse processo ineficiente, esse jeito de burlar ele existe, mas se tu burlar, tu não vai saber o porquê que não funciona. Entendi. E aí, tu não vai ter aquela experiência ali, e pode ser que no futuro tu não tenha aquele know-how... Aquele... Know-how. É, o know-how de saber o que fazer, sabe? Então, tipo, se eu te dou uma oferta aqui, cara... Aqui tu tá oferta, eu queria ativo, tal, copia e roda. Aí tu copiou, rodou. Tá, beleza, mas e agora? É, fudeu. Entendeu? Então, eu posso encurtar o teu caminho, só que o teu caminho encurtado, é... Talvez não seja a parada que tem que fazer de fato, entendeu? É, talvez não seja o game. É. Aí, o que eu acho que... O que eu falaria pra mim é o seguinte, ó. Eu falaria, cara, tu faz tudo... Erra rápido. Erra rápido. Erra rápido. Isso é uma coisa muito boa. É isso aí, ó. Erra rápido que eu falaria da seguinte maneira. Faz tudo o que tu vai fazer, só que tenta colocar menos emoção nas paradas, sabe? Tipo, se preocupar menos com as coisas. Porque tem horas que a conta do Facebook caiu, aí... Aí estresse, sabe? E aí isso te trava. É, e isso daí é a coisa que... É, exatamente. Essas emoções, o fato de tu não ter uma linearidade no que tu quer alcançar, isso faz com que tu perca o teu fluxo de trabalho. Tu vive uma vida pior nesse caminho. Não tem porquê passar por isso. Porque no fim tu vai ter que passar por esse caminho. É, não tem outro jeito. E daí, se tu não passar por esse caminho, tu não vai ter sucesso. Então, já que tu tem que passar, passa com calma, sabe? É, tranquilo, no momento presente. As minhas decisões seriam muito melhores. Eu teria tomado decisões mais rápidas, como o João falou. Tinha cortado coisas que eu já sei que tinha que cortar há muito tempo, entendeu? Tipo, a minha sociedade com o Alan ali. A gente ficou sócio por, sei lá, dois anos e meio, não sei. Só que, cara, depois do primeiro ano, o negócio já deu uma desandada, sabe? Aí, beleza, a gente ficou junto ali, mas eu poderia ter tido mais ação. E, pá, tipo, ó... Ah, não tá bom pra ti, né? Vamos fazer isso aqui, então, sabe? E ter feito alguma coisa desse tipo seria melhor. Só que porra é que eu não fiz isso? Porque eu ficava ansioso, ficava pensando em outras coisas. Então, o lado emocional conta muito. Eu falaria pra só fazer tudo que eu fiz, ou tudo que tu vai fazer aí, segue o teu caminho, porém, com menos calma, com menos emoção, menos reatividade pras coisas. Acho que essa é uma dica muito importante. Show. É isso. Tá com a garganta rouca aí? Tô com a garganta rouca, sim. A minha abrinha aqui acabou já. Aí, João, olha lá. Aí. É nóis, mano. Vai ficar sem dicas de copy, hein? Prazer, né, Narrago, ter te tido aqui. Valeu, João. Foi bom. Vim lá de Florio pra falar com vocês, hein? Pois é. É, e passou coisa pra caramba pra todo mundo. Pô, teve muito insight, mano. Teve muito. Teve muito insight. Top, top. Foi muito bom. Fala seu Instagram pra galera aí. Putz. E fala que você vai produzir conteúdo. Gente, eu prometo que eu vou produzir conteúdo. Mentira. Que merda, né, cara? Eu já falei umas 10 vezes isso aí. É porque, cara, eu fico com preguiça, mano. É muito difícil. Meu Instagram é joaoestdc, Eduardo Souza de Campos. É isso aí. Talvez tenha um ponto. Não, um ponto é meio melhor. Bota João Campos lá que ele aparece. É, acho que é João. É porque eu não... Cara, esse bobeado nem tá baixado no meu celular, tá? Sério? É. Porque essa merda aí... Ah, eu fico perdendo muito tempo. Ó, se eu não te respondo no Instagram, agora tu sabe porquê, entendeu? Compre o Veturbe que ele te passou o WhatsApp. Aí resolveu. É. Mas comprar o Veturbe tem um contato direto ali. Ei, ei. Tamo junto, galera. Dá um soquinho aqui no meio pra nós encerrar. Valeu? É nóis. Valeu, valeu. É nóis.